Isso não mudava nada, isso não alterava nada, a liberdade, ela se ilustrou muito tempo, com todo o conhecimento, com uma desigualdura banitiva, tão emocionante, de acuar, e no outro dia passado, que não está ligado, espero que você tenha nunca interventado a elas, que ela não tinha, estava muito cansado de ter que carregar, não é, se entendo, e ela estricamente recorreu, que não é por causa da idade, não é por causa das vezes. O que é uma instabilita, que nunca pudesse contar, que ela tinha que caracterizar uma maneira, e não teve uma grande ideia de que ela não levou, e que ela não levou, e que ela não levou, que ela não levou, que ela não levou, que ela não levou, que ela está no máximo, a cada cada de vocês, a cada cada de vocês estão atrasados, que todos os seus bravos, demontam exatamente uma desmatagem, é absolutamente conhecedor de todos os filmes. Eu vou entender a certeza dentro daquilo que tem que revê-la ao menos por que ela for. Eu vou perguntá-la, porque tenho muitas dúvidas sobre a insensão do seu conhecimento sobre todo o Estado. Não é que eu esteja conhecida porque ela não sabia. Conta-lhe da gojeira, ela sabia o qual ela cuidava, o que determinava, o que precisava, os valores, as metas todas sabido. O que eu tinha que estar falando como espantácia, não é? O caso dessa certeza eu não tenho como, para ela não terá que ela fazer noção. Então, eu quero saber o que havia já ouvido entre nós, qual era o crime, em que condições. Enfim, eu tenho certeza a que eu não estava a chegar, a que eu fiz ter voltado várias vezes a todos os elementos. E nada me toca com a gente, de maneira que o relator, não é o meuigo, não consegui muito. A circunstância de ela fazer doenças, ou modernas, ou ter um alheu com os meus, ou ter um alheu com os meus caras, e que não falo de nada. Pode até, ouvem até o meu bem, se não falo dela, e não é que está no ensino tão segura, entre aspas, A força dela não alterar de nada, não colocar de nada junto, mas verdadeiramente, não é uma prova carvalamente, no sentido de que ela tivesse o dólar, a certeza, a convicção, o conhecimento, o trono, o tempo para a festa, doito de lavagem de dinheiro. Não sou um doutor de que uma pessoa, que está ocupado, de hoje, de hoje, de hoje, que pulando a ficar na boca de casa, que estupendo a ter outra coisa, que esteja a ler o balde, que me dá essa dor para ele pegar um carro-pode para buscar o dinheiro, que tudo seja uma coisa normal, a menos que a pessoa seja inimputável, que não é o caso. Então, realmente, não é o caso. Por que realmente ficou claro em que eu acho que o Ministério Público não tem capacidade de fazer a lavagem de dinheiro, que eu soube, que eu soube, que eu soube de mim, que eu soube de mim, que eu soube de mim, que eu soube de mim mesmo. Então, eu acho que não tem capacidade livre de fazer a lavagem de dinheiro, mas que eu soube de mim, que eu soube de mim mesmo. Então, porque eu não gosto de forma fina. A gente tem que lidar com todas as empresas, que eu não entendo e praticou de uma mistura, e também tem uma atividade, alguma atividade ilícita. E, portanto, eu não estou exatamente qual era o conhecimento a isso que eu sou decente na escola para mudar essa segurança. Então, como se eu use, eu não vejo quando estamos, diante do caso, podemos me encaminhar no sentido de uma condenação. Agora, eu tenho que falar que está a boca à boca à boca, exatamente. Eu tenho uma expressão toda a gente que eu tenho verdadeiramente de uma estrua. Nosso estudo aqui é o Daniel Arthur, que vai nascer a referência sobre a permanência no lugar de escutado, a um depoimento da lésbica, de que estaria vindo em uma manhã na sala, que teriam ficar abutado nas salas, não estariam as companheiras das constelas que viram sair do canal, elas chuparam muito dinheiro, que alguém disse, ficou muito alguém disse que foram para loucos, que ela não sabia, tanto de uma empresa, o que eles ficam capazes de identificar como é sabido, contra o dinheiro e sujuridindo o capital. E a palavra para ouvir e ver a presidência de um depoimento. E é um depoimento que você tem que ser acompanhado, né? Então, é um depoimento que você tem que ser acompanhado, que você tem que ser acompanhado essas duas razões. E não tem mais porque de uma discussão que eu tenho que, de 20 a dias, não poder ser todo meu voto no sentido da pandemia, só não ficar, não ficar você para louco, sabe, não ficar responsável. Quanto é importante, ainda, se eu tenho que você, eu lembro, eu tenho aqui, como a presidente. Eu não era advogada, porque eu não era advogada das empresas, mas, através do ator, que é federal e ator, que eu peço de uma mudança diferente para mim não ser causa. Porque, principalmente, a parte ali, que eu não estudo todo o conjunto da denúncia e do processo, é um campeão e estudo de cada caso, ao contrário de ocupar a experiência no celular que manda. Aleluia. E, relativamente, ao que eu era advogada da empresa, eu não tive nada de sempre nenhum comentando que eu podia, me dizer, não há uma ONCA, do traneiro, do traneiro, de enquanto, que eu não passei a ocupá-lo por alguma coisa que não tivesse à prova. Mas, no final, o ministro ou relator comprova que, no final, eu tinha que ter uma exploração boa para levar a energia, eu estava abatindo a duração da corrente, do Então, eu acho que não está com nenhuma referência nem às reuniões, nem à circunstância do trabalho. É uma das preocupações específicas de termino de um ano, quando teve uma semana prestada por representado, o nota valerio, e aí, que a situação de receita, estava sendo advogado, mas que nem meio recurso, em um canal da empresa, nem apenas nas datas como a filha da roça mostrou no ano, mas que tem no calco e esse dinheiro recuperado, O advogado na sequência é o argumento maior daquilo dentro de um branco assinando diversas questões, que então retaca abono global, que o número importante é um sistema de dissimulação comprovada. Por essa razão, Sr. Presidente, eu aqui, o advogado do Rosário Mazató, aqui é um estacionante. Estacionante, não. Quando você vir, o horário já é o que eu entendo. E o próximo, eu estou com o pesquisador do meu caderno, que continua a suportação oral e que já tinha sido direto em outro caso não. E aí, ele afirma, o advogado também é demonstrado, ao invés de ter uma razão. A razão, isso tem uma razão. A razão, isso tem, não é só dissimulação toda, tem que vir, então, o liquido, a pedido do maio, depois, o porto, depois, o porto, a primeira geração necessária para ter dinheiro e, então, isso, como se fosse triste. Muito bem, isso é o porto, porque, realmente, eu desculpa a vacina de momentos pela variável do meu voto, mas, então, estou juntando com todas as votações do voto integral e, mais uma vez, eu dizendo que, quando eu citava os palavrões do governo, sabão hoje, como é disso, eu mesmo. Mas, o prêmio, a procura do governo é previsto, porque, então, a democracia do sistema e a a segurança do governo. E, no nosso caso, como nós não temos mais evidentes, nós, como, só o momento do próprio passado em Portugal, tem que ver o trabalho do hotel, o aluno, a coisa que eu tinha, desde o luar. Então, era tudo aflada, tudo demonstrado, mas hoje, os maconheiros de controle, são exatamente para dever que o nosso país se revelasse todas. E, por nossa desculpação dessas instituições financeiras, e, aqui, por isso que nós poderíamos ter, portanto, isso novo, só para, exatamente, o pensamento de recursos do meu lado da música, a entrada, portanto, a superação técnica, com o portanto, a divulgação do sistema financeiro, e, daqui, a localização, a entrada, a dano oficial, que nós chamamos, lembrando com o meu lado financeiro, e, portanto, a situação financeira, com o que é o que é o direito de suportar a disposição para fazer isso, e, portanto, o que é o voto no sentido de um, a sub-oral, que é a parte de combinação de Tátia Cabelo, José Roberto Pagado, Jôôs do Samarana, Marcos da Leira, Inferno Paz, Camão e o Rolibá, Rolibá, e, com o seu avião, com o seu avião de Bás-Centélios, e, com o seu avião de Bás-Centélios, 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 com o Balayão de Deserro de Paz, com o seu avião de Básque, com o Brasil e com o seu avião de Bás-Centélios, com o seu avião de Bás-Centélios . A Mbriá BCá lo Starsí, com o seu avião de Bás-Centélios, com o seu avião de Bás-Centélios, porém, que o senhor está passando. Com a divisão do senhor, mas não é uma pergunta que eu acho que não é realmente tanto, muito obrigado a respeito do nosso direito. Prefeito, essa é a terceira sessão. Terceira sessão é dotada a terceira fatia, não sacada pelo voto. Todos desses dias falaram muito e não vou tomar o tempo do colegiado e também daqueles que estão acompanhando mediante a rádio de resposta e atendentes de peças e trabalhos do tribunal. Presidente, no que relator e revisor comungaram acompanham suas excelências nos blocos preferidos. Eles fizeram sensacionistas as vétere deste processo. O isolamento cometido quanto a culpa ou a inserção de culpa dos recusados. Acompanho o ministro do Reduzão e sou coerente com o que eu sentei anteriormente na fatia do sangue do sangue do despedido e o que é o também não é, são muito longas e, às vezes, nós nos perdemos na história contada, na terça-primeira da Associação Penal, que é a denúncia. A lavagem que está em discussão é a lavagem procedida, mediante a atuação de estabelecimentos bancários. Se destacarmos apenas o item específico, na minha caminhão e vossa lavagem, vamos ver que ele se faz referência apenas ao Banco Rural. E a minha lavagem quanto a Rosário Tolentino, a participação de Rosário Tolentino, diz respeito ao BMG. Mas a taça-primeira é um grande ponto. E aí nós temos a condenação da taça-primeira e o obstáculo quanto a condenação de Tolentino estaria na deficiência da violência, nós temos o seguinte preço. segundo informado por Marcos Valério e confirmado por Belém de Soares, o dinheiro utilizado nas operações lavais, um descrito nessa denúncia ou nessa denúncia, milhões de anos, teve como uma das suas forças as seguintes operações estabelecidas. entre o núcleo financeiro e o núcleo publicitário e o núcleo político popular. E aí vem, bem igual, 2 milhões, 25 de fevereiro de 2003. e um ano da S&PB. 3 milhões que vocês ganham em 80 e 53 centavos. 14 de setembro de 2004. E um ano também da Vesta referida. Quinto negócio é 328. R$ 300,00 em ano de grafite, 28 de janeiro de 2004. E é tão importante. E lembro que o Rogério Tolentino também é acusado de peculato, corrupção passiva e ervação. E aí vem para 2 milhões, 26 do quadro de 2004. E um ano da Rosário Tolentino. E o procede rural de 18 milhões em ano da S&PB. 9 milhões em ano da Grafite, totalizando a quantia de 55 milhões, 217 mil, 271 reais e 2 centavos. A denúncia pângua ao figurino legal. Rogério Tolentino pôde se defender dessa importação. Ou seja, que teria tomado empréstimo visando a lavagem de dinheiro. E a garantia dada teria sido um CDB resultante de dinheiro enumado do Venda Médica. Por isso, eu peço vêmia ao revisor para acompanhar o relator. Recebo, presidente... Recebo, não. Condamo o José Tolentino pela lavagem. E eu vou ver, porque estamos julgando o caso de empatia, se fraçando ou não as demais imputações. Imputações que partem da premissa de que ele não teria apenas, portamente, um advogado da agência de Marcos Galera. e outro lado, que é muito possível. É, o que está ficando... Eu não tenho! Eu tenho! Eu tenho! é o que depois a gente é considerado o que pode tomar. Não dá uma transparência para o meu governo. Se eu não tivesse me veja, o que cada vez teria ocorrido? Teste que eu concordava com a remuneração, com o salário formal da acusada. Teste que ela merecia mais. Teste que ela merecia mais. Teste que ela merece. Para mais me, como eu vou ter perdido a uma vez, que eu não me lembro de ser um carro que eu tenho a ter cerca. A gente sente que não se é. Se a gente for bem, eu não tenho antes de não ser. Se nós vamos ao voto do rei, e, ao menos, autoria material. Autoria material da prática virtuosa, no que da luta se dirigia ao Marcos Galerian, dando instruções. Marcos Galerian acionava diretamente a agência, vendendo os desgraços dos pagamentos, e eu não sei no que os destinatários seriam os fornecedores da agência. Então, Marcos Galerian, porque depositava a confiança em venda, está diretamente aí só. E ela, então, contactava, mediante o e-mail com a agência do Rural, para a motivação dos pagamentos, dos pagamentos escamoteados. Notou, me lembrou uma questão de babaca italiano, não? Se convidava de sacote, se convidava de ecumenos. Notou com as cifras altíssimas. Não é dessa maneira. Não é dessa nem tua. É dessa ou tia porque nós cioaram essas pontas não te muda. E, então, é depois que o Brasil, mas, nós estamos agora assim, é a espécie de rosa, alguns dos pagamentos, não é? Esse é o sotém-pado. É o que estou fazendo. Mas, hoje, não é o lixo do Fácio, Muito bom, eu gostei de ser, eu sou do banco, eu sou do banco, eu sou do banco, eu sou do banco. Talvez eu levantassem, eu procuro, eu acho que é um aplicativo. O negócio também se eu escutei muito bem, mas eu tenho que tratar de dar não ser. E também nos corações tão bons, não é? Porque a gente pode imaginar que a gente foi com a manhã, já foram dois. Mas se eu for um dois, eu me disparava na manhã, que eles roubou o bem do Damont. Era o bem da manhã, que ela dava no final do domingo. As próprias instruções passadas para os versos. De nota, e vou utilizar uma expressão muito a gosto, a mais do meu poder, porque ele tinha o tamanho da praia. Ele tinha o conhecimento dos certos. Por mim, e aquela hora eu tenha pedido em uma conferência de Márcio Galério, e, enquanto as dúvidas, havia como uma pessoa que eu estou, para ver se a minha próxima criminosa da Havade. Quando eu paro daquilo, eu acho que, na cima, eu devia conhecer muito bem a situação completa da agência. Quero saber que o meu nome, as presidências, que era o da Erdem Natural, das coisas, esse dinheiro, não era um dinheiro amplo, o e-mail prescrito a ter essa situação do voto do rei Aqueca, o pessoal do Breno, ela tinha autoridade para falar o nome da agência, para falar sobre o rei do Norte de Janeiro, a manhã deste março de 2003, sacaremos o quê? 72,53,30. Convertido pelo sacanagem. Exato, o governo de aceleração aqui, o tempo do banco, está permitido pela gente, embaçado pela agência, e aí está o sacanagem com a moto, para pagamento a quem não tinha ver a causa do rei do carro. Com a presença. A pessoa responsável pelo saco será o senhor David Rodrigues Eves, contador da sede de identidade n1443668. Isto é dito pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. destino da sua anciã. Prefeitamente, que não tinha uma capa durante o nome, manda a importância do e-mail. E tambor assento, assento, assento. Não me passaria pela cabeça que eu e o senhor David não assentasse 300 mil reais. O assento do senhor David, informando o recebimento da verba. Sem desfine de倒ar e container 3 mil reais. possível, correto, acabe a desidentidade e mesmo ali, juntamente com esse protocolo. Qualquer dúvidas de revertir aí naquela escritura, né? Da hora, da hora, da hora, da hora? Não, estamos à diferença. Grande abraço, muito obrigada por esta noite. Sabe-se o outro meio? O ideal é verificar bem forte. Sendo o outro presente, bem presente no canal. Bem forte, presidente, essa é a veste. O que não é esse acordo, já se leva a solicitar o carro forte aqui e recear um assalto? Onde é a quantia? O voto da quantia! Trouxe 300 milhas, enquanto é o meu viagem. O que faz a entrega do meu horário no seguinte endereço? O setor bancário em lente, o agraão, o brato da saúde das vinte e as 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 vinte e com as suas dúvidas de entrar em contato correto. Ela deu o telefone com a Simone, também deu o telefone da Simone. Grande abraço e obrigada. Boas dias. Outro e-mail, computando da entrega de 250 mil, vai então em São Paulo. Não, então, está sendo a entrega de 40 mil e 70 mil, daí eu tenho que ter aludido a marca, porque a confiança que entre as mil procutores, ela irá. 40 mil e ela irá procurar o policial francisco, e está sendo. Não sei, é a autora. Estou abandonando a sociedade, do que? Que existe? Não tem o comprometimento? Que é o governo? É o momento que é o material da data, isso não é ela. O presidente, que eu não faço de você a esse fato, sinto que eu acredito que, com a verdade, que participaram do inquérito, deu uma entrevista causando da injustiça, mas não era importante falar da violência. Não era muito fora para todos os gostos que estão dessas pessoas não nos cantaram, justamente o contrário. Ah, a batata, copas, da senhora Marana. Eu não lembro de um envolvimento que para mim é o pensado. É um envolvimento maior da senhora que eles verdiam. Não me falha a memória, é o patromínico. Não é o dia, não? É uma observação que devemos observar a todos. Porque, então, a relatoria ficado no campo da simples cogitação dos autores intelectuais. A boa razão de Deus é ajudada para colocar esses elementos produtores que escancaram o presidente. a conta privada. Seria uma pessoa linda? Não é? Uma pessoa que deve ter qualificação para o cargo que ocupava de assistente diretora. Uma pessoa que, estando no âmbito da agência, conhecia muito bem as condições econômicas e, por exemplo, a sua Cidade das Direções da Árvore 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 da Árvore. o contexto de que essas fontes virtuosas sendo entradas na cultura sem raciões jurídicas ao avalço, seriam essas continuas entre as mesmas vítimas. Já disse que não foi antes. Estas cinco centenas vão ter que se apresentarem para a primeira. Mas, será que é possível? É condescente, presidente. Mas eu tenho que ir começando e configurando aqui a prática. A prática do delicto. Tirar a página do primeiro, que aí é o artigo nacional do Código Nacional do Ministério Público. E, finalmente, há uma página posterior. E é o artigo vinte e nove do Código Penal. Apenas para não contar, para não imaginar que estou a outro lado, que estou colocando na arte de proceder nesse décimo. E aí, o artigo vinte e nove. Então, de qualquer modo. Aqui o modo se mostrou, é um modo concreto, evidente. O artigo vinte e nove do Código Penal. Eles nãovaram de quarentena? No artigo vinte e nove do Código Penal. Não seria a consideração da relógia. Não tido qualquer modo de contrato para os crimes, e sinto, mas perfeito como moda. Também é a parte que não é o que eu me deixo a cara final. É a medida de sua culpabilidade. Sim, essa disputação para a obra foi primeiro. Foi de maneira importante, e para nós, não foi. Não foi de maneira importante, pois também foi. A pluma pode ser diminuída de 1.6 antes. O presidente repete que o prêmio extra é descendido. Por isso, do prêmio extra é descender. O acordo vai interpassando o prêmio de levado de euro. Por esse testozinho, o revetor, aqueles que o acompanharam para substituir um teto. O que lançado no voto pelo ministro Dio, aqui é o teto, aqui é o teto, aqui é o teto. Não, não, não. Depende a luta, 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 o que lançaram para a luta, o que lançaram para o governo, Você, o professor, não foi de maneira, não foi de maneira uma das? Você, o professor professor, não foi de maneira profissional, mas, o professor professor? O professor, que somente, o governo, Eu não acho que eu ia ter um teto, mas eu sei, eu acho que é um teto. É um caso do teatro, e não é oposto, é esperar, tão pouco seja, até nas pessoas testemunhas. Outra coisa que eu trouxe, de uma sociedade, de uma agência, né? Pode ser verão, com uma distribuição também, prosperada, assistente a doente, que era uma passagem lá, dando instrução para o escandamento, cordão a recandar o ministro, relator e revisão. Isso é verdade, eu vou repetir esse elemento provocativo, e enquanto atuou em cima, eu penso que, por ser aturado, na extensão da Santana, guarda 5 mil, quando oferece, estudo a municiatura de agravagem de dinheiro, contido a mão inicial da Astral, aí o próximo, que seria um empresto, agora a pressão de saber essa verdade é um destaque. Será de uma hora que nós temos a ocupação da responsabilidade penal? É o proponente encarar o partido técnico? Desses, então, nós marcamos, e aí os capitais serão favorecidos, a maioria dos recandos são provocantes, quando estarei na pérdula, não sei se por exemplo, esse é que tem uma história, tá vendo? É porém, quando o texto do artigo 9, tem o ciclo do caso estiver. A questão da responsabilidade, escravo, administrativa, e penal, essas festas da responsabilidade, não é um depender. Mas, quanto a autoria, quanto o tempo, a discussão era, pelo menos, repercute na sede em relação à imprensa. Sempre, na minha utilização, a minha utilização, a proposta é uma revista, essa é uma revista! É uma revista que nós temos aqui, e é um governo de unão de trabalho também e um primeiro exercício, pelo menos, por um ano de si, pelo menos. Aí, eu procuro falar a minha realização, eu vou falar a minha ministra, que eu tenho que dizer, que é o meu caso de uma comunicação, que eu tenho que falar de uma questão, de uma pessoa aqui, que eu tô ligando... É só que eu peço bem-vindo aos meus atos sonhos sem trabalho. Desculpa, por favor. Eu tenho um negócio de um ano, então, eu tenho um negócio de um ano que eu não tenho. Eu tenho um negócio de um ano inacreditável. Como você que me disse, eu tenho um negócio de um ano que eu tinha 3 milhós. Era o teste. E agora, foi um negócio de um negócio de que o estado da corporate foi 3 milhós e daí ficava... Isso com relação... Não, não está em relação a uma... Acho que a redução do dobro. A redução do dobro, acho que é bom. A redução do dobro, acho que é bom. A redução do dobro, acho que é bom. Eu estava até do primeiro, adivinado, e faz um acerto, com uma apoiadora, para me dar um pouco adivinado, mas de o zero já está doendo. Agradeço ao ministro Maturani e passo a palavra para o ministro Domingos de Maranhão. Estou louco e desatado de novo, né? É muito importante que o ministro Domingos de Maranhão seja muito importante. É muito importante que o ministro Domingos de Maranhão seja muito importante. Então, a gente vai fazer então, agora a gente vai fazer isso para o melhorar, e a gente vai fazer isso para banco deachta, mas o mesmo que o outro ano e o que ela vai fazer, então, sabe qual o segundo ano. E o outro , o outro, você ainda não tinha conhecido como essa uma infância, eu vou fazer isso, mas deixando a gente vai fazer isso pra fazer isso. Então, tem certeza que, por favor, que já entendi eu, que pode ter que eu durar em uma grande dúvida. E, afinal de tudo, entendendo essa questão de verdade e de novo. Eu não acredito que eu liguei ou, principalmente, que são as fortes caras, a manifestação de direção para o nosso nível de relação aos instituições, depois daquilo que eu devia ver fazer o pedido nesse mesmo estante. Eu não acredito que o processo de criminal é um elemento significativo para o cidadão, mas o nosso governo tem que estar no caso. Eu tenho visto que o processo de criminal é um elemento significativo para o cidadão, mas o nosso governo tem que estar, em que está no caso, uma indústria cujo o processo não é que tem todo mundo no viado, e uma coisa muito liderada na parte do local. E isso é o que eu conheço. Eu não acredito que o governo não é o que é o tempo, só que não é o tempo, mas o governo tem que estar no espaço. Tem que estar no espaço, mas não é o tempo. Tem que estar no espaço, depois não é o problema, então o governo tem que estar no espaço com certeza, e que também, há um trabalho para a sua parte da força. Mas o governo tem que estar no espaço, e que é um bom trabalho. E não mais nada. Tem que estar no espaço. Em quebrar para o sistema, leitores do sistema, o sistema. E mesmo que a gente que o ele Brooks não está together, não tem um trabalho em que está a ser E a sua vez, A equipe da Sontenal, o ministro de quinto já lente-se, que o tratamento da data-se, não é o problema do estado, ou é o que acontece o que é a forma de mudar o que está? Absoluta! Apenas o que é o que é que o sistema é o sistema de sessão de trastornos da Sontenal, que consiste em ter ter acesso ao social e indício o tido de um governo financeiro, que é o governo do ministro, que é o governo do governo do Tomás, do governo 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 do governo. O fato é que o país lhe atende o mundo dos dois. A parte do projeto de transição tem que estar no senhor, que é o país dos dois, e concorda os dois dois dos três dias. É o planeta Tânia, onde está o futuro, e o mundo está abacado, onde ele ainda tem que levaria a pauta mais planar, que é que o mundo está abacado, e 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 o mundo está abacado. O mundo está abacado e o mundo está abacado, e o mundo está abacado. A questão da questão da discussão é que a gente espera as desigualizações no campo de um direito fundamental. Não está, em respeito aos dados direitos de defesa, de potencial da antecedência da luz indivídua, mas também é o princípio, que é a questão da questão do próprio princípio da dignidade da pessoa humana, a questão da combinação humana e o processo de intercésio estatal indivíduo. Não é só pra dizer que não é que não temos nunca, mas está em acordo com a estratégia de proteína e colar as pessoas. Então, a gente vai ver aqui que é claro que a gente tem pouco de知道ção como o debate. A gente tem que saber a gente tem que saber sobre a questão que eles falam e as coisas de uma criação da nariz quando eles falam. que a gente se lembra tanto da outra questão da gente que vive das conhecidas formadas latinas. Essa diferença, obviamente, é muito grande para a gente que trabalha com 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 a gente. Você sabe que ela ocorre aqui do nosso pai. Então, você sabe, a gente está aqui em uma máquinapg que ela tecs, ela. Não temos que resolver. Então, de fato, foi um capítulo 12, porque a gente tem uma possibilidade de violar, porque a gente ainda não vai lá, e capítulo 12, a gente está falando assim de corrupção. A gente tem que ir para o ato, a gente tem que ir para o ato, a gente tem que ir para mencionar isso. Então, eu não sei ainda, porque eu, eu não tenho a oportunidade, agora é o Ministro do Revisão. Então, eu acho que em um nome ao Ministro do Revisão, que é uma questão, que a gente tem um tempo que está falando, que no dia, que ele, 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 ele. que realmente é uma marca que é da outra e do planeta que ele está com o seu planeta. E então a gente vai falar que é muito bom. E quando a gente vai falar sobre as outras coisas, a gente vai falar que são tão importantes, a gente vai falar que é muito bom, porque é muito bom, nos livra da vida, para todos os estruturos da maestros, muito provavelmente, mas por então, que essa foi a usagem da linha milhênica, o raccord MARAZHA, ela assim, até a tua própria cultura. Mas, nós, tudo são quanto nós que vivimos aí, como se nos ativar tudo bem, que, seja a estufaente da vida interessa que a reunião com relação com relação com relação com relação. Você me acha que... Eu acho que eu não perigo, eu tenho que... Quando eu me lembro de lá... Na, eu não tive ciência de ver o lá... Eles são animais... Eu não... Você tem que falar muito sobre isso e eu não tenho Bockie. Isso eu não tenho que falar com essa coisa assim. Está aí eu tenho que falar com ela. E aí eu não tenho que falar muito bem. Eu tenho que falar com isso. Isso é um... Eu tenho que falar com eu. Eu não tenho que falar com isso. Então como vocês estão falando, eu te tenho que ter que sair e te ver. Quem está esse rato? Eu vou lembrar um momento. Eu falei aqui, eu falei aqui, eu mei de ver com o maior problema que eu ia dizer. Eu tenho certeza que eu tenho que ser bem conhecida. Eu também vou lembrar que eu estou dizendo o que eu vou me chamar aqui depois de ver. Eu vou falar comigo. Eu estou Theo I. Eu não vou ter feito isso aí. E eu vou mostrar aqui. Bem aqui no dia. Eu vou mostrar aqui o dia. e aí filháros. Quando a gente se eu menISTrae gravar, 魚árares sem comigo. Isso é vimos quanto perception. olf Nau, outra pessoa que fazzier bitcoin �ng na minha sempre. Não é o meu localista e eu diria que não 살ba quem 찾아 algo nessa biliyor-se é pouco. 很好, na minha vida, carpначала na minhaв Lanharia que está Lore土 install, é quando percebe-se o meu aqui. Você olha agora a sua avalia, eu vou estar formando O yang mais duop do que não é o minha, o meuящo. O que eu acho que ele tem que estar em um lugar mais forte, que é um lugar muito mais que eu acho que é... Eu acho que ele vai ficar com uma coisa que eu tenho, mas, eu não consigo ter deus bem-vindos, mas, eu não tenho que estar aqui para mim, mas, eu tenho que estar aqui no meio da vitória, eu tenho que estar aqui no meio da vitória, eu tenho que estar aqui no meio da vitória. Eu acho que é isso mesmo, Eu estava falando sobre o que isso foi o que vocês fizeram algumas coisas que a gente deu, que eu vou colocar o tipo de... Eu acho que eu tenho certeza que é uma coisa que eu tenho que ver, mas eu tenho que ver o que eu tenho que ver com a gente no escritura e ver com a gente, mas eu tenho que ver. Eu sei que isso é muito importante. Eu acho que não é importante porque se é claro que eu acho que a gente precisa de escolhido, em Crafts, tudo que eu tenho que ver no principal. E o que é? Há um estudante. Oяетolestado, como um documento da informação, para esses pontos, até nos acessões ou seja que essa levante, tenha que fazer em 1 ou 2 ou... Mas, é tão feliz a ser. Só para identificar os documentos de 770, 860, 860, 860, 860, 860, 860, 860. Mas, então, quando a atenção é que o seu volume, um seguinte, o que está permitido para entrar no ar sem empreendedor, da quanto no banco de urbano, mineração e previa de engasar. Também, o problema é que não se encaminharam para funcionar a operação de 3D ou doente do banco de urbano, em próximo mão da pessoa. e respeitam o valor e o valor da agência do Banco Rural do Brasil, a São Paulo e a organização para o pagamento da pensão de cara pela funcionária. Atualmente, o Estado em diante de investida para a investigação, nos projetos da situação, para a transformação com o pagamento da pensão de cara pela lei. Eu gostava que o português já foi repetitivo, estava também, em nomeado a todos, esse debate que trabalhou, para determinar tudo, por exemplo, e sustentar também pela defesa. Está fazendo isso. Estou falando de todos os meus números de transações dos outros, que se acham da liberdade, por dar divas rígidas ao policial, que não é verdade. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. É verdade. Não é verdade. Estou fazendo isso. Não é verdade. Não é verdade. Mas é verdade. Em primeiro lugar, após a lista de ativo de formação que o vídeo devolve as leites da minha vida, e isso é a lei do banco de que as normalmente, a lei está a cerca de uma luta de seus planos. Mocê-me, a gente, a gente está aqui os dois dias, a pessoa que está aqui, que dá para eles, que é uma empresa que tem que levar o banco de oração, e da leitura, que é uma empresa que não está em nomear, para que depois a gente não cria o tempo, que é um time de protesto, que também tem que ter cuidado, que é o que é que está aqui no exterior. E vai para o segundo dia, a depósito no caso de... que não é um nome do número alto na roda. O sete cativeiro, que não está em ter estado por aí, Faça o seu poder para o nosso coração. Você está cuidando dawenha, e dá para o seu poder. E o seu poder, deve ser o seu poder. Assim, o que é agora? Isso é mais fácil. É mais espaçada, porque eu vou começar o mundo, porque o mundo ainda me epoxy. Eu vou casar. Aqui eu não estou, porque eu já tenho um poder, e eu desculpresso para o seu poder. Você tem que ficar na água adeiro, até agora eu falar, que é para mim. Seu senhor, terá um poder. o agosto que eu faço para o agosto que não tem dois valores de tirar no rural, tanto em quanto se gasta de salário e do que se gastou. Não melhorar até os dois, não é o documento que eu fiz, não obtendo o que se gastou do lado dos nossos procedimentos, até o fim de semana que se estraga a prova documental. Isso é bem grande, só que é um fato que alguns aparelham aqui a demoralização, A gente tem a ver como é que está a meia, como eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso será um medida em um número de serviços. A gente quer dizer que é aquite e através do produto, e que tem duas grandes sociais, mas ela funciona mesmo com essa área e aproveita o que é esse tipo. Então, a gente quer que está na estrada deles, pode dizer que isso não tem um problema, mas ela tem que olhar os dias, mais você tem que ver o que ela é muito melhor, e a minha verdade é o primeiro passo. O primeiro passo não é o melhor apagado ao município, e o primeiro passo é o primeiro passo. Elimente os programas que os parques, que é a contrária do declarado informado pelo Banco Rural ou da Autidade, não é o melhor que chamava, apagando a gente ali, tem os poderes. Por isso, a barra não é o primeiro passo, eu espero que a gente viu o próximo passo, quando a gente viu o próximo passo, eu tenho um pedido ao final, eu tenho um pedido ao final, Realmente, a gente também está anulado no meu paciente, um dia, esticulando, isso aqui também é uma folha. E tanto para a peculiaridade, são os documentos. E, de tanto, eles são cartas que vão ver, enfim, não. Então, o nome de Rádio está a importar os documentos para efetivação de status. Esse tipo de data. Então, que euourinho de qualquer fato de que eu não tenho um documento de status em 2018. Então, eu convivei a palavra de status. Então, é o nome de Rádio que a gente envia um documento de status em 2018. É. E, de todo o caso, ele é um documento de status em 2018. Dereço de status. Então, eugunto o que vai ter uma opção de status em 2018. que qualquer hino que eu procure que alguém é o que eu estou falando, que eu sei um tempo que não é o lato, nem tem razão que eu estou falando, que eu não quero fazer isso. Eu vou dizer sim que as vezes que vão lutar, que se é o país que está acontecendo, e são, não me dúvida o alacê, que é um texto, que é um texto que é exposto, que é assim que vão deliberar o nome do governo, para ocultar os realistas que estão sendo hoje, dos valores, e os curiosos. A gente se reforce a gente, a gente já tinha que ser um bom, que nem a gente se dar fora, que nesse livro, e que não tem minuto da qual eu quero, vamos dar lá para a deparar e todos os avanços da URSS. Se o melhor é deixar lá, o que tem que fazer, que é o que é o que é a gente, que é o que é o que é o que é a gente do Estado. É uma zona que me cidade que está a gente, que é o que é o que é o que é o Estado, que é o que é o Estado, 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 a questão da questão da verdade na questão do banco, como se não é a verdadeira em ver os documentos. Não é o caso da verdadeira, que é o que você está. Então, o outro banco é um inscrito que não está no sentido de uma informação. Então, tem que, quando a gente tem que ver, não importa o banco, é a possibilidade de que o banco está no sistema de comunicação, não é a questão da parte de um documento. e o seu poder, a que o meu poder, o meu poder, o meu poder, o meu poder, o meu poder. Portanto, se tivesse acontecido com a cura de verdadeira ação da sua vida, o seu poder, o seu poder, o meu 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 poder. Não estou dizendo que ele não pode me ajudar a ter sua cultura, a sua vida, a sua obra de vida. que não tem lançamento, então está com o que é 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 que é. Foi uma passagem agora para a gente que é a de arrepresentação, já que é que é que é que é que é o que é que é a gente Então, é que isso é um momento que tem um momento mais de ver com isso. É isso que você precisa. Olha o que eu quero dizer que é o que eu quero dizer com isso. E isso é uma mensagem que eu vou dizer que é um momento, e eu vou dizer que nós somos muito mais do que eu quero dizer. Eu vou dizer que é um momento para o que eu quero dizer. Eu não tenho certeza que é agora. Mas eu vou colocar 40% de Ledecrituras, que é a melhor área esquerda. E aí, vamos ver o que é? Vamos lá! Aqui está o pano com a pano de prontas. Quero dizer, o design está na para mim. É como eu tenho que ver. Não há coisas não há que eu, não há problema que eu tenho que ver. E também. É um... E eu vou ter que... Eu vou entrar com a palavra de trinco. Eu não sei. Claro, eu tô com o resíso. Repetindo da jornada, eu não tenho nada mais porque o documento tem que estar ligado e aceitando tudo aqui, mas o que você tem que estar indo a falar de documentário, como você ainda não vai encontrar as páginas, isso ainda não é. Esse é o mesmo que você vê que não quer. Sou muito difícil no sinal 61 de conto. Já está um bom trabalho para você acessar, mas o que você pode ser um bom trabalho para o seu envio. Não sei se você não está com isso, mas o que você está dando? aguentar milho de contínuos e incultar as unidades do estere. Diz prazo. Isto é uma pechina para assombantar as pessoas do estereotipo, os dirigentes, o que devem ser atendido aqui, intermediários, que das empresas, de março, de março, de março. Isso não está firmado. E, agora, não se trata de informar em dificuldade. Pode acertar. Não é informado, não. Mas, eu não sei o que é que é isso. É um momento de alteração, um outro ponto, que eles vão fazer um tempo tão importante para uma mente única da área. Não é próximo da outra opção de ver, o que é legal. A minha equipe, que é uma questão clara pelo menos claro, contra a maneira de ver como ser afroado. Como a gente não tem um claro, em uma época de um sentido de ver, que o mundo é muito mais claro a sometimes, não se faz uma das comprasções da advocacia do mercado, mas os incluem. como observado como o ex-fugereiro do banco rural, e até que os jovens a eles, que não terá uma pessoa quinta, que não trabalhavam que eram os indivíduos da polícia do indivíduo. Gente, agora não me comenta. Não está com medo, porque nesses anos, já tinha que ter um estado, e nenhum observador servem as conferências em um horário, sendo que a gente não estava abrindo a dança e colocou a própria partida dentro dela. Estamos queimando em combate, o que no entendo é que dos jovens e descanso com a legalidade, na verdade, com outras que o período de daz, que devem ser matemita ou de todos os Tea, que devem ser apetado, para que as suasądas em contemuję no final da reunião com uma reunião, que a gente já está pensando em fator de atos, com uma reunião, e vou dar um tempo para meats, que são vocês. Como vocês viram a de dão de nós, em relação com uma reunião com uma reunião. Em relação com uma reunião com uma reunião com 12, até com uma reunião com 2 de vírus. A reunião com 1 de vírus, na verdade, O meu verdadeiro que está tentando hoje, inclusive, um quarto de acordo. A questão é a questão que está levando o apresentador. Se você tem que ver se você tem que ver a gente, eu vou falar. Agora, paradiando a isso, eu queria me dizer o seguinte. O universo que eu acho que fez ao maior não está em mim isso. Só de ter medo, eu tenho dúvida. Então, é bom. Então, é bom. Então, é bom. Como você gostou do mundo, tenho que deixar comprovado. Olha, tem 자 a mesma coisa que eu preciso pra escrever, eu posso perguntar isso aqui que você fizeram com essa máquina. Eu consigo ver isso, que eu posso admitir por isso aí que eu vou falar sobre a gente que você fez para a gente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 que não devem estar com o marco valorável, a maior ideia da equipe de país, que devem estar em cinco anos, um suor, que não devem estar com os contratos dos cursos. Então, devem estar aqui. E, por isso, tem que estar com a reina de um conjunto de centros, se devem ter vida e adequada para o processo de produtos centratados, e, como muitos mecanismos de dados em documentos contados, com a proporcionalidade do resto de informações dos resultados. A verdade, nós temos que melhorar a místia e fales, que, como eu, inclui a místia, que não aprescou a resposta, a cura de vocês, que são mesurados, e não se lembrarem de contas. Concernos, o que você está fazendo, que é o que você está fazendo, 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 que é um contrato de contato de relacionamento, e um contrato de ajudado, de maneira que estamos disponíveis, que não é um subjetivo, e esse contrato é subjetado na frente. Conforme a história de 1,2 da lei, da lei de 2003, que é a questão original, o contrato de mudanças tem, que é um contrato de ajudamento, e um contrato de ajudamento. Dois treinos, a um tratamento de sistema, muito importante, que é o que você está fazendo. Exatamente. Bem, É o tamanho da minha часто orgulhosa, qual a planeja por nos Lakitsmunas, Um retrato agora em um nasty lugar, está perseguindo grupos, esses metros três, enquanto a Bewegtardão Puga, e enquanto que tem nos negócios! Os animadores e outros! Mas! Eu sou um cheiro. A verdade é um outro lá, então tinha uma ideia para a gente criar para os votar em um filme lá. Ae minha parte de transformização. Só tudo, que é o que eu sei, porque é isso que eu vou conseguir ter uma situação. E na Sirotia ainda era uma subverdicação dos maiores do lado. E o que eu estou несendo com a gente? Porque eu nunca sei sempre os meses de tudo que eu estava sem olhos. Uma coisa parecida a verdade é que esse primeiro que eu tenho a organizaruchar com osskos, como também a primeira coisa que a gente tem que brincar. A mistura da água é a sua história que esse produto é estrutural e o que está abitando a contínuidade de desacus a uma intensão, a uma estrutura de trabalho que não é a rotinação que ganha da hora. Para o que a gente não deve ter uma ideia que é o que é o que é o que é o que é que é o 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 que é da hora que nós devemos estar no meio da parte dos testes para nós, que é o interesse de um instrumento, e que é o problema. É o problema que nós precisamos chegar a essa maldade, e dar-se para esse dinheiro de existir, que não estávamos como dentro de Brasília, a um lado de nós, e também o dinheiro do meu próprio transporte, aparentemente, sem o mundo, até que a gente se vê para isso em verdade. São relevantes, e a parte do mundo, tanto dentro do Brasil, tanto no teatro atrás, sendo impensado porque eu vou falar, sua melhor empresa, que eu preciso dar para o nome. Seguro, os períodos dos períodos, que se colocaram na lista, a partir do mundo era o dia, o que a gente tem com quem não era se o seu dinheiro, la sua estrutura é que ele viu, que estava com o impacto, e na verdade, Startup News. A gente sabe que também estou adiantando a minha vida, e na verdade, o nosso trabalho é que o nosso Stato, não dá um ambiente super owned em comunidades. Então, é um problema sempre que o sofreamento de relatório, sem poder aqui, ser propósito, e o que vai continuar com a estação da doença no nível insumido, e, por exemplo, é uma mudança crocante para os dos maus, e é uma grande grande coisa seria o primeiro deину que teria mais recebido. E o importante é a competidade da displays Então, a gente vai falar que o que é que é um... O que é que é o meu nome do Estado, mas também, que é que é um... Como diz o Estado, que é um... O que é o Estado? Já, o que é o Estado? É um momento mais, um contexto muito, e aí, já, ele é para o Estado, E aí, você vai conseguir um número 3 que dá para se empenhar e para se empenhar, porque é uma pessoa que você vai se empenhar e beginiar, com uma coisa que você vai receber, então, essa é a questão que você vai ficar aqui. Então, existe que depois que você vai terminar, essa é a questão que você vai receber um número 4 que dá para você, sabe, como você vai fazer, um número 98 multuito. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. aqui as mesmas de abordpal buildings do local, em geral está escrito um encontます que não. Então, se está vendo ternando que a gente não está B音 como nunca a WOB para maior! Foi! Não muita coisa, nãoMas, não tem! E aí, a verdadeiridade da arte 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 da arte, porque não é? Ou, fora de arte da arte da arte, a arte da arte de arte, e aí a arte de arte. a cada um dos anos. Som-tei que tem que me contar como se tem que estar na loa de nosso local, semão independentista, que foi um número de vírus. E você não sabe? Mas nem é que é! Os poucos, já que não se movou, não sabe dessaara. Qualquer um general que vimos inseris no mundo, é que ativemos a parte do mundo no nosso segundo e todo mundo tem, que não me Sociedade, até que na época, então, que aconteceu assim, até que se ia fazer um plano, O maior do que dizem que é o primeiro que a pirata-grata e uma mesma coisa que está no meio na closeressão e vai ser uma relação de uma loja liberada pelo solo rádio E agora é o pecado. O meu pai faz a gente e uma coisa que eu sei que é o que eu sei que é o que eu não estou a fazer quando eu estou a fazer o meu próprio trabalho na hora e isso é o meu primeiro que eu não lhe estou a fazer Quando o momento próprio vai dar o menor de uma corrente de uma corrente, a gente até escala de um Deus emprego de работы. Então, o apartamento de um sistema, está em consideração das garantias da normais, o menor program dos caros da ameaça e a uma corrente de um sistema. E a nossa corrente de um sistema transmissima é as pessoas que estavam ratando e a maioria de uma pessoa. O segredo, o termino de trabalho do nosso sistema, mas o que você deve ter que ser um sistema de transporte. O próprio afetivo é um tipo de corrente. e o que acontece na mística, né? Para o que está no balão, é que ele é possível também para a gente que faça o trabalho. Ele explica que eu estou quando forciando um trabalho no trabalho de prazer no trabalho e na verdade, não vou ficar no trabalho. Não vou ficar no trabalho como um seguro para ganhar para a vida. Você quer que o trabalho de história mais só que o trabalho com o trabalho Então, o que você já está vendo é uma outra pergunta que não é o que você já está the same? É uma pergunta que é importante, por exemplo, não é uma taxa, mas é uma pergunta que é importante que você já está vendo. Ele tinha 34 anos meninas que as pessoas não funciona realmente, mas a gente tem que jogar uma cintura. Então, eu já estou pensando, mas a gente vai ter que ser um processo para qualquer tipo de coisa que você conhece? Um fato é, um... Não, não é? É um fato, eu já estou dizendo, E quando eu realmente faço um aumento da queda, eu acho que não tenho que dizer tudo, então eu posso dizer que são técnicos da unidade da 2008. E com esse tipo de achatório que nós temos, eu posso dizer que isso é o central para que os saibam, por isso que não é a maior função do resíduo. Então, eu já conheci o trabalho em uma vida em uma vida com 15 anos. Eu já falei que era lindica. vai chegar no quadro de equipe. Então, então, apenas quando a gente faz mais do que estamos em mente, é de abarcado em algo menor, em cerca de um útero de membros, para nos ajudar a combar, combar sobre o teste, o neto é muito bom no estudo da linha dele. Sendo que a gente está sendo, não é? Quais os grupos do que é? Isso aí no estudo da linha do próprio portado. Esta é a cria dos primeiros dois alunos, então, a gente não pode passar. Mas o que a gente faz se dentro de um dos trabalhadores, que eles foram na alfabetização, e eles foram para o que a gente. Eu não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei. Mas eu não sei como isso, mas eu não falo. Eu falo, mas eu sei que não sei o que é. Eu falo em um dos trabalhadores. Está no final, até que lhe dizem que ele fala sobre os trabalhadores. o que a gente não tem nunca, que tanto, não é, que tem um trabalho que também não se devem estar na classe de você, a segurança de você, que é uma doença de Deus, que ele não é um problema de Jesus. Acolha está a gente já, a gente, e também a gente não sabe a gente, mas que não é uma coisa que a gente tem uma ideia com a questão de seu governo, porque a gente não tem que ter um trabalho que não tem que ter um fio, que é um problema. Então, o que é que a gente vai fazer uma coisa que não tem que ter um dinheiro, que Então, vamos lá... ou no curso de ideia que esses dois anos que podem ser. Eu acho que não interação com tantos. Eu acho que não entendia que não interagem por isso, mas não precisa do que eu. Eu quero dar essa estrutura e tira mais sobre o aconfero de candles. E isso, você pode falar? Não sei se ele, mas... Letra rostra é sua sociedade. Não entende quando vence a rostra, como se levanta o voto para vc da sua boca. Com certeza, o que está acontecendo é que a gente fazer alguma coisa, em dia, antes de ir ao outro lugar, onde foi hoje em dia, mas a gente vai dar uma política, e aí vai mudar o valor, falam que não mudam as pessoas de transportamento de exportação dele. Bom, bom, é que a gente vai dar uma boa ideia em que é uma forma de se o seu negócio, a pessoa que não quer fazer alguma coisa, e a gente vai dar uma grande risada. Se você faz até a minha casa quando tem uma data de exportação, contas que a gente está em depósito de um show, só eles estão tendo a achar um artigo de condição, que é o responsável do valor, eles compram os empreendedores e os empreendedores no livro. Além dessas contas de contas no país, o senhor é um show que se utiliza o texto, e o outro show não é um show que se desvizual. Eu digo a precariedade dos meus contatos no livro, em contas de contas de contas de contas E da maior que a gente afeta, nisso, tem documentos de suporte a movimentação financeira e que faz uma função inteira junto a outro banco final do Banco Geraldo. Essa situação deve ter as condimentos que estão sendo pelos internos, pelos internos, sem utilizar o demorado ou demorado notário, para vir no livro transferido aos recursos desejados. Securado, custo de caixa da União, custo da venda da cultura de Goiás do Banco, e permitiu a geração de recursos que ocultam a obra de facções de medicinais. A indivídução, que já é muito importante, não quer ocorrer os recursos políticos em vimente, a questão das etapas da lavagem de gênero. Um dado, a gente tem que ter a propriedade do Instituto, que vai gastar 50% de direções da referência do município, que ocorreram todos os recursos. known as imática Comunic Pesifini, e isso não é tão importante, mas o que não é tão importante, mas por mais, mas, o limite, a unidade, que não se despreche, não são determinadas, ou não são considerativos aquelas e privilas, mas as coisas que o concebido está em compreende entre os produtos, a ordem dessa inclinação, no mesmo caso, onde estão construindo a nossa estrutura por favor, o tratamento de uma geração na guerra do ano de 18. Então, eu estou ao autor de uma escola de uma jornada para o início daquela hora. E também, o que vai fazer isso, é o que vai fazer naquela hora? Não, não. Não, está aí. E é que, o que é que você vai fazer, o que vai fazer naquela hora? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E é que, aliás, eu vou fazer isso. Eu não vou deixar o dia em conta sem enlastê-me como a religião ingrista. Não. Eu vou fazer isso também, o banheiro, é no subjetivo do tipo, no caso, de de novo. as outras coisas. A questão do governo não é desigual que as suas仕ências, mas, para o outro, como você voa em nossa margem, não está muito no funcionamento, mas não está sendo conhecida com o nosso funcionamento. Eu estou com a gente que você consegue fazer, e com isso, como você quer dizer, que não tenha certeza que a gente não está fazendo, mas não tem tempo de funcionar com a sua vida, enquanto não tem que ser assim, que não tem que estar no funcionamento. que nós não concluímos no Brasil, no Brasil, é um dos conceitos de limitação global para a luta contra o avalçamento, principalmente os teóricos, mas as recomendações são inconstantes, porque nós vamos querer estar a roubar o fim de banho que é a mão de gastar, e sem considerar que não nos conhecemos, nós temos um bom desiname de falar, incluindo a possibilidade de uma luta internacional que é desde o período. E aí, vamos lá. os espectadores de me quan a gente chama Alaino de Estudios. Ainda há estudantes. Na qual eu tenho uns quebram ins��, não entendi o mensagem quente a gente ama que ele não pode ter estudado para quem tem estudado, mas eu vou fazerость que eles estão precisando de ver o que eu tenho. Por isso, eu tenho que dizer, que baseado a todos os reformos da lei, que eu tenho um processo de reformatório e obrigando a descanso. Mas não é o sistema de votação de mecanismos, mas não me adora a nada. A relevância da sala de gente não se lembra de uma coisa central na tradução. Vai ter um dos anos o que o governo� não se lembra. E não sei o que não se lembra. E caramba, o que? Emprens muito bem, mas nós não se lembramos do que a gente. Então, na circunstância, eu vou ver o passo daquilo atual e será possível se chegar a um outro problema. E essa é a minha história de cima quando você se interessa. E outro processo de desigualdade, com base de alianças, formativo através dos feministas comuns e transformar o clube no botão teste em situações semelhantes, que eu estou sentindo passarei no escurso de passarei funcional. Pois bem, não existe que não é a nossa palavra, eu não vou levar a pressione para o brilhar seu encontro, mas tem uma vez que já faça uma coisa que você está achando, que é a respeito daquilo que está claro. E até o maior contexto do que você quer dizer, que é uma questão de fazer trabalho que eu tenho, de fazer um trabalho que eu tenho que ser encampado e até que você não está danquilato com o que é isso que eu tenho que fazer, que eu vou estar na parte do seu documental. que tem que ter uma estante que tem que ter um indicador para o início da internet visual. É muito trabalhado antes do período até a linha 5 e 5 anos, que tem que ter que já tornado a lei, a lei, a lei, a lei que tem o tal, que é a lei que tem o ensino, e tem que ter um conhecimento histórico e autocumente das extremações. Eles estão recorrendo por nós e eu só falei que são colocadas para os entendimentos que daquela comunidade de internet, que, em notas um, da vista doorna da área na mente de artistas de Neste Rio. E é a místia que ela trabalha, que é fundamentalmente como o homem, que era hora que era da uma vez que conduziam, da parte do norte. Mas, tem que trabalhar com respeito para os detalhes, porque o resultado disso é o que nós não somos um tal, como é que nós vamos falar um site local no site bonito e eu tenho conhecido, que no Brasil é durante o ano aартão, que não tem acompanhado e atentabilidade de... em questão de ver, a gente que tem sido mais ético em dia. Então, eu acho que você é um video que um presente, é um... que você é conhecimento, que é esse... que é o vídeo da lei. Eu falo mesmo na página da série de anos, de hoje mesmo, amigo, que você é desprezada, que você não está com pra quem é me ahogado, Um paradoxo que é um projetoIL que estão estimando um resultado de 2 mil décadas antes de ser. Terminanmo um R să� adivse meu verdadeiro retraí, e depois deech uma multilnação, ele que não é que nem ele seja ril. Bolte-me e ele era pandémico, Se você quer dar uma coisa melhor, e eu acho que você vai fazer isso pra ver como é que está hoje? So, eu acho que é isso que está hoje. Então, eu acho que é que está hoje seu meio, seu meio. Eu vou pegar um pouco, pois eu vou pegar. Eu acho que é muito bom. Eu vou ficar ali no e aí gente, sim? Então, eu quero dizer que nós somos mais uns 20. concrembra ser hoje, para fazer o destino se deveria ficar com muito din o que a gente tem que manter no estado de místico, que é algo que o fato é que o lugar é que o lugar, que não é, que não seja o que os governantes melhoram ao exterior o espaço. Se eles acharam que as pessoas conseguem, principalmente, solicitaram o lugar em comércio aos procedimentos individuales de comentadores. Toda vez, ter essa condição, suba o terno, que tomaram a palavra a todos os mil e 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 os mil cristianos, que a gente não desmontava. É um momento que só a estudiar não é que ela apresenta. Não é que ela está na parte da vida, por conta que a primeira vista é que a gente não está na parte da vida, que a gente não está na parte da vida, que a gente não está na parte da vida, que a gente não está na parte da vida. E não se obedece, mas o tipo de... o que eu digo, não sugeriria em diversos temas jurídicos quanto a sua esperta. Eu vou voltar a falar a missão do livro. Você vai ver... Seguramente, cada coisa é um dos 40 anos, a gente falou que se saiba, que eu lembro, corretamente, eu tenho consciência, que é um dos 40 anos, o que é um dos 40 anos, nós podemos dar o seu controle do fato. E não do fato é só isso, o que tanto está sob o par, como o vigilante, portanto, que o público não se obedeceu. A novidade do julgamento deve ser dito ao menos afetão, que eu entrei a minha apresentação, o que fornei dizer, sendo que, ao atuar, o agente também, por tudo quanto é necessário, é uma correta orientação da sua contenha extra para o valor do livro, que, concretamente, tem um de ação e tentada, quais são caráteres. O que também, para não se pensar, para poder afinar, o que é necessário, para poder afinar, o que é necessário, para poder afinar, todos os valores, ou me resolva, corretamente, toda a mesma data, e tudo, do comportamento. que a gente não experimenta, para argumentar, que desde a minha pessoa, saber, se ela está na humanidade, não quer a rotina operacional, se não for importa, se você está discutindo, ainda devem dizer, não a organização por isso, e o conhecimento, é o incriminado, é o recurso, ou mesmo, sua ilusão, e as áreas, que ela se descança. A nossa humanidade, o conhecimento, não está com limpa, quanto o meu, forço do ar, o nome da Câmara, então, é um poupança, que, também, mandou a minha pessoa, e eu estou ministrando o que estou, e eu estou ministrando, seu ministro Dr. Alvarado, e, depois vou te dizer, no entanto, como o seu estudo, para que eu todos nós estou vendo, que ela se acompanhe, ela se desce, e, pelo menos, espera-te como o nosso texto, jornal. Não tem, não tem, eu tenho, O que é que eu faço para o ponto de vista? Ele é gigante. Estou aqui. Eu pensei, eu não posso dizer que isso é muito importante, mas aqui. Eu já consegui ver. Eu não vou falar sobre a world que está em seu canal, esses anos mais. Eu não consegui ver a world-thrato, que você jaenti. Você sempre vai dar uma uma questão diferente para que eu não estou falando. Você não está falando nada, mas eu estou falando do mundo. e que é a anterioridade, que é o que eu sou desaboração da profissão, do que o trabalho da Cristina, o que aquilo que eu digo que está no máximo. Então, é isso aí, mesmo que, o que vocês acham de verdade, eles gostam de entender que aqui é o que eu estou achando que o trabalho não é que eu estou achando em uma área de documentação. Então, é muito claro que o fato da parte da minha pesquisa de com certeza que você não foi ver doado e que eu acho que não está sendo muito mais bem dentro do mundo. após o meu Deus, oить,ências como a gente não aprende para o processo de um aqui. Eu investo como o o mesmo Brasil, o que você consegue te chamar, ou seja, não se lembra, ou seja. O meu Deus, o que você faz, ninguém já faz a verdade, mas o que você pode se difícil fazer nos personalmente. Eu conheço o nosso corpo, você ganha, você ganha de você, mas você não vai achar nada, eu penso que você ganha. Eu penso que vamos lá no rígula da série, eu penso que é muito fácil, eu penso que isso é muito fácil, mas eu faço isso aqui, e eu vou dizer que você ganha. está indo até agora quando está pronta para os seus seus membros, mas eles estão prontos e até o tempo de sinal de foros, que nem ficou nascida até hoje, que a gente já não tem de ver, mas o seu filho diz o que está no caminho, como isso é o que muda, já que eles não têm mais. Então vai começar a dar o minutos de sinalagem que vai para a minha vida. E isso não tem mesmo a terra, mas o pessoal faz o que tem, o que está acontecendo do processo do processo de trabalho, mas o mundo não entende para o trabalho, deixar o bem para a construí 30 anos. Agora, eu tenho que ver muito que a gente tem que ficar fazendo um momento de conversa para que você seja que eu acho que é muito importante na realidade, mas também tem com o que o grande o que você está começando a dar um grande mais sucesso. Então, eu posso achar que eu estou já estou a falar com o processo de trabalho de convenções que o meu faz a sua forma sobre o exterior. Eu estou sempre a ter que irrepetíveis. Eu já estou aí nisso. Eu estou a fazer um negócio de fazer uma coisa que eu estou a fazer uma coisa, mas não é a gente está sendo real, a produtos sem também de produtos de uma negócio. E os dadores que ao seu cara, na hora de verão, incluindo a produtividade pela leiteira, foram até os comentários no control. Não eram nenhum instrumento de forçamento de esperto de melhorar, porque todos os relatórios eram todos os grupos, que foram aqueles que são menores alternativas para os sistemas de termos de termos de soberba. Embora não dividir os dias que eram já o da superversão, aí não será feliz. Estavam aliados disponíveis, mas hoje, também, deve ter algum tempo nesse momento do Comitê de Combate à Lavagem, que é um papel que é muito grave para o governo de esta gravagem, que é um município de Sámaras. Esse documento é grave, até que é um documento de movimentação específica, que é necessário, pelo governo de 2004, pelo governo de 2005, a partir do qual o Comitê de Combate à Lavagem deve ter alguns incandimentos. A partir do que o Comitê de Combate à Lavagem deve ter um documento de comitê de Porque, eu falo, a abordar a minha frente, eu falo, que ele seja o que podemos ter deus 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 diferentes mais para nós que podemos ter uma estraga de uma grande onda, e a grande entre-se à resta na frente dele, não seria os minores que podemos ter deus deus deus. Então, eu fiz um olhar esse aconselador de armosas da metavismo de controle, A instituição tem a ser abada pela maior verde e de ligação. Esse é o nosso site. Enfim, está bem a plena, se a gente vai pegar, mas pela coisa que eu ia dizer, eu digo, roda em um lugar com muitos mil milagros dos resultados de brancamento de cacetezes. E eu pergunto a minha vida se tá cantando na realidade, que também, se eu vira transferência de uma utilização e do gato, se eu fosse um trânsito, como se for catona e dá. Na hora, eu entendi que isso tá muito empobrindo, ou o ingerar o tipo de mística que não é autoridade uniforme, porque o autoridade teria peciado. E, inclusive, também, colar na decisão do Brasil, que é urbano, em um elemento de droga, no Isto Paulo. Como esta última, como o planeta empresário, o que não precisa ser de duro láraque. Não está muito importante para o interesse, quando vai a sua empresa, que é exatamente o que o seu tipo está no nosso projeto, e não precisará, sabe, que é uma verse mais importante. Mas não é só, o que eu lembro, que dá-lhe a tão grandeza para a sua empresa, que é tão fácil, tão grande, não é de um problema que a país não dá, bem, bem, tudo bem. Eu acho que o governo que atrapalha o comissão, do qual é o comissão que lhe dá, o que é o que é a gente que tem que lidar com a sociedade, que tem que lidar com a gente que tem que lidar com a gente, mas no outro momento, não é de uma medida que a companhia está no nosso país, como é que a gente tem que ter a gente, A construção da sua sua rede, que dá a diferença que a gente não está aqui, que é só que você tem que ver com a gente que está aqui, que já está aqui, se eu a gente não assista a ela, que não tem um pouco de um nome de pessoa, que não pode ser mais legal e não tem que ser mais legal, mas não tem que ser mais legal, como tem que ser mais legal. A sala de assaltamento, que é isso, que não é tudo bom, que é outra pessoa que não tem que ser mais legal. o controle. O que você faz com a dúvida do vídeo, vem em que a gente se vê o desenvolvimento no nosso trabalho, como é tão bom. Estão falando de uma equipe contínua que tem que fazer o trabalho do trabalho, mas que eles estão que lhe mostramam a toda a parte de vocês que vocês estão aqui. Certo, é que você está falando de quê, mas de uma das questões que eu vejo muito que isso consegui ser um tom da entrega para a questão de verificar o valor. Acalho de pão de jovens, mas não está claro pela própria vida, já que foi desainé a própria lista de uma vez, que a gente vai ter em cima de uma vez, que tem que entender, o que não é o seu nome que tem que ser a pessoa que era a gruta. As a menor forma de que o pessoal, que é um tempo de gruta o problema, que se ouvir a ver os outros, que estão indo para a gente. Porém, no claro, não é uma coisa nessa primeira coisa, que é o desempenho em casa, que é que o pessoal a gente fala, a sua oportunidade de desunir. E a melhor área que vocês tem, que você está achando que tivéssemos um bom cuidado que ela estava em cuidadoso, e uma empresa que vocês têm um bom apoio para que eu vá embora. Você não deve ter uma mão na mão de vida, em si, você deve ter uma mão de ouro. Então, ela vai ter quanto a dúvida com o que você está dizendo, você está fazendo o que, que nem fui melhorar, com ele. Mas das coisas que falam que estão trabalhando com mais do momento, mas o nosso tipo de camadrão que tem mais que funciona, que tem mais que jamais se compara no preço como um carro yang tem mais dinheiro para a gente. O sistema é legal, o caso que está com a lei, que está dizendo que está sendo ús de problemas, que está sendo ús da humanidade. Então vamos para a escola. Então vamos, vamos lá. Nós vamos para agora. Não, não, não. Mas eu não sei nem o que o crime do Arac, sem que o crime do Arac é o que o crime do Arac é um pouco de inscrição do Arac, sobre o seno, e o mesmo que o capital inteiro, e a verdadeira um exibir o chip do chip, é o que você deve aplicar. Obrigado. Se você também tem uma questão de atendimento, eu não tenho uma questão que o crime do Aracense é um conceito, que o crime de Sintinhar. é um ciclo do agosto do acidente. Estou fazendo uma questão que é uma questão de valorizar a gente que já está em todo lugar. Eu quero entender que é um lugar que é um agosto grave, que são os agosto grave daquele momento que são feitas. Os dois esmustos, as ste Tuscarpitas e outras, para tentar hoje e para o meu assunto é um atente, Eu acho que é isso. Então, afim, eu acho que tem um debate as pessoas de um homem de umas que ensinam suas traduzções e eu falo sobre o que é que é como eu não sei. Porque eu não sei, é que eu tenho convidante hoje em dia, de que é uma hora de sinta de jessar, né, com aquele hospital. Eu estou alinhando com uma outra feina. E tem um primeiro-poio do ativo do Mestre. A minha palavra é com um artista. Feitos ao divido das anotações, com a anotação corrente, com a anotação do outro voto do vosso salão. E eu passo a palavra ao redono da corte do ministro César Vindouco. Sr. Presidente, eu parei mais simples de me extrair do meu resumo que havia preparado para esse julgamento. Portanto, eu serei bravo. Realmente bravo. Eu, porque não adianta mais revisitar toda prova, e dar tempo dos números gastos é inteiramente válido, clava policial, clava testemunhal, clava documental. A análise que tentou, de maneira percussão, que também o ministro revincou. E a Jane, isso pode fazer também nesta placa assentada. Um, o apanho de 2020, que eu resolvi reacionar aqui, tal como acentuado no início do seu voto, pelo início do ministro Gilmar Mendes, que o Supremo Tribunal Federal, tão observado, tão observado e assegurado aos réus, tomando em garantias processuais, que a Constituição das Reis da República também e contorem a terceira acusado, qualquer pessoa do conteúdo das acusações, das municultações penais contra eles formuladas. E esse cenário, com particular ênfase, como aquilo se falou, que a acusação penal não se presume provada, pois, se insistir, não contém ao réu demonstrar a sua inocência. Ao contrário, claro, o Ministério do Povo do comprovado, de forma imitivo, que o Estado constitutivo da denúncia, o horário de ver, os casos comprobatários da materialidade e da autoria do exemplo delituoso. Tudo isso para além de qualquer dúvida razoável. que é muito importante, que é muito importante relembrar, é sempre importante não esquecer em dado momento histórico de um processo político. E não, sob a análise de uma áudio neocoprática, para o réu, a agregado cânico, completamente desconexido em regime democrático, não acusado por orar a sua própria inocência. Isso ocorreu, entre nós, com o Estado, em torno de Estado Novo, cujo ditador, Juntura Marga, evitou, em matéria de crime contra a Segurança Nacional, o ano novo, de fato, lá em 80 anos, do 20 de dezembro de 1934, cujo artigo 20, no Escrito nº 5, contemplava essa absurda inversão do ônus à prova, embora se compreendesse em parte da própria lógica autoritária do regime político, então, indivíduo. Isso é desaportante. Não é um autódromo Responsabilidade Internar, não se registra no modelo constitucional brasileiro, ou a maior possibilidade de unido Estado por simples presenção, ou continuamente em horas sustentas, ou por ouvir de zela, aquilo que já ameritamos chama de ilustrante, e que há que me expandir, ou não contando em qualquer lógico, no caso jurídico, é porque nós vou afirmar que nosso modelo que entre nossos trabalhantes, não presidióticos, não se pode reconhecer a culpa do réu, com mera suspeita por simples presenção. A presenção também, não? A presenção é referente em inglês. Sim, isso também. A favor do artigo 15 e 57 da Coríntia. A presenção também é necessária da presenção de um penal de dignidade, da imitabilidade importante, que é signo de Estado de Direito, e dureta na nação do princípio da dignidade da questão de verdade. E é curioso, apesar, que eu comentava aí com o Luiz Gilmar, que importantes autores italianos, que os textualistas tonais italianos, que escreveram pelo artigo, que eu vejo em totalidade no Patrícia, faziam observações a propósito da presenção de inocência, observações que, na verdade, que fariam e causariam estanto a qualquer pessoa. na verdade, os esclavos que se formaram na Itália, introducendo a partir da rara escala clássica, que sustentavam e inspiravam as construções iluministas e amedavam da presenção de inocência, e, afinal, as presenções deveriam ser e atuavam favor do acusado. e, na verdade, eu estava me envolvendo, pensando que era uma escola coercitiva, e, na verdade, e, na verdade, e, na verdade, que, por isso, me levaram uma ideia de tornar engraçado presumir a culpabilidade das pessoas. Mas, é a parte dos me lembrancos. Eu estava em Emanuela, e, na verdade, há 20 anos, de um anozinho, dos três capitais responsáveis, tanto em outros aspectos, pela formação da base doutrinária, que dá suporte a uma noção que ofereceu ao longo de todo o resíduo capitário. de um artista, é uma noção que não é um país permitido, nem é razoável, a coisa ali, pelo inocência moral, pelo outro primeiro exame da obra de 20 anos, e, na verdade, o seu tratado de direito pessoal penal, essa leitura reflete um elemento, que dá uma tradição mundial entre o contrário, de reformar, aspas, palavras dele, não sei, reformada tutora da inocência, fecha aspas, e que, agora, aspas, uma propaganda prevenção da inocência, algo, e isso são palavras especiais dele, absurdamente paradoxal e irracional. Claro, como o Dr. Ernesto diz, que essas condições hão de ser listas e hão de ser aplicadas sempre para real, e, em caso, um comando constitucional que não quer de ser simplesmente protectado. Como o Dr. Ernesto? O Dr. Ernesto, é uma forma de responsabilidade do nosso canal, que nos afirmou, não simplesmente o nosso modelo constitucional para ter a possibilidade de registrar ou simples para nos dar para ir, ou vir, viver, ou, tranquilamente não ou assistentes para ter a conta das leis. Os princípios denoráticos que não informam nossos sistema jurídico, que devem encontrar a estatal, um tratamento nacionalista que é uma nova decorrência militar, mas também é que, trazendo a base de que não haverá conta que a nova outra junção, que é uma nova responsabilidade criminal, que é uma nova instituição que é importante ao contrário em cima, de uma presidência, que é uma responsabilidade que ele procura do Tribunal Federal. Seja neste processo criminal, seja em qualquer outra fase, se o que da outra processão basta fortes judicial. da relação dos estados nacionais e da comunidade internazional é o bendito de uma vagem de dinheiro ou de valores, como expressão de verdadeira macro-dominidância econômica, surgem estacionamente e realizando a muito questão dessa prática de criminalidade, tanto doméstica, quanto transpacional. Quando você vai abordando o clima global, que é o domínio, não faltando, que é o domínio de árvores, que é o domínio de domínio de árvores, que é o domínio de árvores, que é o domínio de árvores. que é o domínio de árvores que é o domínio de árvores, da República, com uma das trabalhadoras vítimas bolsa política. Três tantos processões do Fundo Militar e Internacional, e da Banco Mundial, já serão que os tuxos da realidade do capital representam a quase 10% ou um pouquinho mais do PIB global. Como haverá a possibilidade de os Estados Nacionais e a própria Comunidade Internacional adotarem medidas acertivas e irreversíveis, de promoção e de repressão para essa modalidade da criminalidade transnacional. O que vos observarão, Presidente, é que nesse contexto, é que esses dados daínicos, os dados estadunidenses, não é para muito atraso de gravares. Ele tem no aval, aproximadamente, um planilão e está em sorte o melhor do dólar, segundo dados permitidos pelas refugiadas. as vendas. O plano de regulamento considerado corresponde a mais de 10%, que devem pagar até os 5% da Câmara Mundial, tal como determinado e estabelecendo pelo Câmara Mundial Internacional, para estimar a gravíssima extensão que devem assumir, não só entre o maior, mas na área internacional, a lavagem do dinheiro. O que é preocupado, Sr. Presidente? É que o dinheiro fundou um partório de 9% em meio do próprio processo de crescimento econômico dos povos e das notícias. Na verdade, a lavagem do dinheiro e os impostantes planais da aula correata dentro das caixas da corrupção, planais pequenos, cujo impacto geralmente importante tem os impostores relatórios no pleno, com os comportamentos estratégicos e comunicados para os problemas de desenvolvimento das estabelevenências nas torneiras. Essa alternativa é um instrumento base de estabelever de trabalho dos que estão na economia de conheceiros. Para a loja em 18, para a loja em 18, para a loja em 18, a longa transglação para a invidiação criminal do país, que retenderam três milhares objetivos aprovados em convenções internacionais, conversas. Hoje, a gravidade é uma plena estratégica em ameaça às próprias instituições nacionais e à ordem global. Então, bairro de sociedade, dependendo da corredora, observadas as garantias ignorantes para o voto alto de agora, ocorrendo uma vaga para uma vitória que se torta a eleição para o aluno. E é o movimento da classe que, valendo sobre os 52 financeiros e, assim, quanto a Câmara, os votos, os votos, quanto a Constituição e a República, quanto a Câmara, quanto a Câmara, quanto a Câmara, o sistema, se lançado na Câmara, para quem as intercântes senais, os estudantes, tenham a delícia de corretora. Os votos que foram levados em de Malares, estão na história de treino ebam com duro, e com dinheiro médio, e com dinheiro médio, e com as instituições nacionais. Portanto, agora, vai diretá-lo com os ministros nacionais, a corretora e a cânara ligada organizada. A questão das competições nos agres ao interesse público, envolendo com os protestos sociais, desastrados, sem testamento. O mais importante e no mais oral, nesse propósito como Peuge dos Sacroutes, é o mesmo a deadão ser na norma. Está liberada em 1988, sobre a letra e diversas cortes mínimas, é uma conferência internacional produzida na capital Espanha. A intervenção do Colômbia, em 2000, ficou muito além da Convenção de Irma, e então se trouxe o compromisso dos estados integrantes da Constituição Internacional, como o Brasil, na 34 e ainda mais, no nível de regulação, de fiscalização, do controle da intervenção, ou da repressão, ou do único goiatraje, ou do ex-cópio, do valor de grande capital. Terminado com a Convenção da Maior Roda. Estadada em 2003, incorporou-se a Barça das Unidas, e foi incorporada também com as primeiras convenções, ou mais, que serão levantando, e até o processo de 5 milhões de pessoas que não estão indo. A partir daquela questão da lei, que é um barato, que é um lugar para o Brasil, 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 a base de alto, na linha das condições da estrela, que é um problema, você vai ter a espera de um lugar para o Brasil, que é o Brasil que aparece, que tem esse governo de origem, O Brasil traz tudo um recado lá por três importantes convenções dos Estados Unidos, a Convenção de Manaus de 1988, a Convenção de Paraórum de 2000 e a Convenção de Análise da Tampocorto, mas também sobre tudo revela o pensamento da Lagarde, né? Acordem-se ainda a repressão da Lagarde de 2003. O Brasil, quando tornou diversas convenções, tem um documento que não é registrado, como o cumprimento que entende no âmbito benéfico. O que vem afirmando? Com a promulgação de legislações fundamentais, programatárias e já existentes, e tradição de outros diplomas de arte internacionales emanados de outras entidades, como o Banco de Janeiro e o Eduardo. E esse processo formou, meus amigos, que avancou as portas criminosas, extremamente raras e profundamente importantes, constatando a parte da demonstração e um recalento exemplo de algumas proteções nacionais, como os organismos policiais, o Banco Central, que respeita a Federal do Brasil, o Poet, o Limitado Público e o Dependente do Estado, com os centros da Belém, do não tolerado, tendo a reprimir as práticas deliciosas, como o crime de lagarde de capitais, e a respeito das internações internacionais, e a respeito da lei, que é para uma grandeza. Mas, aqui, não devem usar o combate a essa modalidade mecânica, o direito de aguardar um papel que responde realmente a essa modalidade, a estabilidade econômico financeira, da país. definitivamente, Justine, é uma das outras coisas que estão a fazer, melhor ser mythical de uma revisão até o marido e oito do Padre, quais são os cumpridos lá da practice do que os moradores, onde, no momento, a partir do contexto que foram batados, de tudo que estão vendendo os outros, ou de todos os negócios são de capas clássicas, apontou-me a garantia estágica, uma coisa que tem uma relação financeira internacional levante a um grupo intergovernamental constatando no encontro dos refratos da União Europeia Internacional. Se a União Europeia terminar a promover políticas de combate à lavagem no dinheiro e ao terrorismo financeiro, afirmando a partir desses elementos de informação que a União Europeia termina de uma situação que pode ter de mudança, ao que muitas vezes o Estado das Regracias, que a União Europeia termina deles e do outro sistema que, com sensualidade, tem mesmo, é aparecendo na união Europeia Internacional. E disse o pessoal da União Europeia Internacional Collegueira, especialista da União Europeia Internacional, de que levar os suficientes do crescimento de energia e os suficientes que eu quero, e o errores. Mas o meu troco é, muitas vezes, em pequenas cantoras. Uma questão de os suficientes do crescimento é o que está em crescimento. E todo o mundo tem a questão de ocupação, o lão e o âmbito. A palestra está com muita dúvida estimular ao nível de lão e âmbito dos valores. O Rio de Janeiro é pedido uma informação que realmente é concluída. Essa questão clave, porém, a produção de bem diferente da maior resultante de uma impressão internal da união coválgica. É por uma melhor impressão internal protestante. Então, estão nesses territórios que não servem. Mas, como pode falar, incluiu o ministro Páscoa e também pelo ministro Gilmar Mendes, mencionando o precedente desta Corte no RHC 80.826 de São Paulo, que estava na torna da Colômbia, na primeira torna, o ministro Setorio da Péu Páscoa, Supongo que o Tribunal Federal aconheu um longo entendimento no sentido de que a movimentação de bens e valores provenientes da criminalidade, desde que o setor tem sido discutido, está entregar o patrimônio criminoso, com a aparência de pedido que é necessário. O setor é uma explosiva e mais fortemente a superação desse ciclo tritásmico, ou seja, a superação das cerdas, inclusive da intervenção para a configuração do crime de lavagem. Eu não havia visto que nada, em volta à internet, e os reuniões não se encontram para o estado, para a reunião, que é destacado, mas eu sinto que nesse grande, amém, violência, tribunal, regional, tribunal, tribunal, da Quarta Região, eu vejo que o relatório é um monte de juízo, que está em uma segunda, e o que me parece bastante pertinente e apitado ao caso. Testas. Eu tenho uma nova ordem, na minha ordem, eu tenho uma superplástica para os casos que tem muito atípicos, bastante boiando, na ordem, na ordem e 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 na ordem. Eu tenho uma ordem e na 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 ordem de 0, pode não debater no intervalo, sem a necessidade de recorrer na preciva de 0.0. Então, sem a necessidade de recorrer na preciva de 0.0. Sem a necessidade de recorrer na preciva de 0.0.0. Então, eu vou apertar os recorres da transgênia financeira. Ah, acho que é o presidente. Ele, com máxima atenção, o meu melhor que me foi apresentado, inclusive aqueles que me foram entregues, cantam com circunstâncias para os seres, da lágrima dos ilustres profissionais Dari Teixeira de Azevedo e César Roberto, de cantor para os seres notáveis, brilhantes. Eu não me convenci para o presidente do que a toque, menos histórica, aplicar ela a toque. Mesmo porque, não se pode desconhecer, não se pode desconhecer, e, no entretanto, praticamente, mais supernário do Supremo Tribunal Federal, do que, para o relatório do Mundo de Início, Ricardo Levanetti, retira-me ao governo do interno de 1461 de São Paulo, no sentido de que, com a loja de capital, não constitui mero exaurimento do termo da corrupção ativa, contra os políticos, contra as indicações penais antistodâmicas. De outro lado, senhor presidente, eu peço também, para não acolher a acusação, fundada numa alegada transgressão, ao inciso sétimo do artigo 1º da Lei 963 de 1998, só entre uma rodação anterior à Lei nº 12.000, 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 e, no entretanto, já estão. Entendendo que, quem se pôde de um modo de prática delituosa, quem se pôde de uma nova unidade delituosa, a mais ou menos, está ótima, que, quanto formar uma única, estava conformada ao dinheiro, e, no entretanto, formal, ele teve, unicamente, a lei, a lei de incentivo formal. Então, em gravar os vídeos, os relatórios postos e os postos anteriores, estão registrados também pelo voto. A proleta são perdigantes. Eu, também, adiciono na linha do jogo, os impedimentos de início, relator e revisor, a menor oportunidade. Quero que você tenha a agenda, eu peço de um elemento relator para acompanhar o revisor. Eu entendo, Sr. Presidente, que beneficia essa ré, e é um benefício, ou seja, uma dúvida, que, aliás, mesmo, não foi afastada pela clave opcional produtiva pelo Ministério Público, mas uma situação de erro, de extensão, pela valoração e que o voto de votar se deram origem aos bens e valores. Mesmo que a ré, conhecesse, mesmo que ela conhecesse o contexto, o fato, o que se alega, formou a tentação dialética, formou o favor dialético, ainda assim, a vez mesmo, o Ministério Público, não é tão bobo, a cara, além de qualquer dúvida, abraçada, a cara, acusada, conhecesse o caráter nihilístico do comportamento. Especialmente, porque não se demonstrou a cara, mas o cegnista, tem algo a figura do dela, eventual, que ela tivesse, em algo assim, alguma razão para sustentar, a intenção dos preconceitos concretos, do caráter nihilístico, do seu comportamento. A mãe pode sustentar, na impasse, uma situação configuradora, de um claro, a obra do tipo. A obra do tipo, em uma grande, é a obra dos tempos sustentos, e não é a obra do tipo. Por exemplo, se você não tem liderado os valores, a consciência, daí no instituto, é parte integrante das organizações elementares, que é de todo, todo o canal. O canal que é legado, para a gente entender tudo o que é o canal, é que é a compreensão, da parte do agente, da distribuição, e compreensão da natureza, e o maior. A conta do governador, é bem, um bom supranar. Porém, não há alguma observação do autore, num solo um, que em outros países, do fato de novo, o enojo de nome do Ministério Público, que é o ministro, a Norte, que é o Marca, André de Barra, escorreceu em primeira novela aqui, sobre a gravagem de capital, e a geração de civis, correlatos, que sempre escutou, o menos, alcançando a resolação, que é tão forte, com parte do autor doáfico, respondido de candidatos que foram estados em um delito anterior, é um elemento normativo da capital. Então, eu espero que os presidentes tenham nascido para a segunda renovação da lei do processo da valoração. Podem que o texto tenham nascido na lei da lei, como os presidentes afrontaram, distribuam a natureza, autorização, localização e distribuição, movimenta e propiedade dos direitos não valores, sabendo que esses são provenientes da união que os presidentes têm um dos delitos primários do da desinteressação penal contra os cabanos. A situação, sabendo que o dado que o penal diz o dinheiro da lei eventual, o que o governo está atacando. Está a demonstração dessa provostância que a união de inúmeros e a decisão que estará configurada a situação do erro da cita contra o delito de lavagem. Declarece, não adianta determinar a conduta de 20 dias, pelo ângulo e sobre a perspectiva da colaboração material. Afinal, ela não expediu nem os conteúdos que foram lidos, também não pediu nem a revisão. Então, ainda assim, normalmente você pode justificar o reconhecimento do que a participação típica na aliança dele que houve que ele foi imputado, valendo dos resultados proporcionados pela maioria da imputação objetiva, tal como terminada com o tal de Roxanne, cada vez que eu vou ter, a melhor juíza, que a conduta de 20 dias não trouxe o tratamento crítico, não terá imputado. Porque, por exemplo, o medo de entender sobre a vida não se cantorada pelo Ministério Público, poderá eu tornar o comportamento dessa área, só se terminando na autoria, só se a perspectiva da participação. faça aqui algumas considerações, a relação entre os tributários que permitem apontar a poria das imputatórias do povo, a criação de um risco, mas não basta, não é a criação do risco, que é o risco, parece que eu vá fazer a língua aqui de cidadão, e esse risco ultrapassi a proteína do que é tolerável, portanto, o risco não está mentindo, e, por exemplo, o parque que a Cidade de São Paulo foi, para entender que o Ministério Público, a meu juízo, não comprovou, para além de qualquer dúvida razoável, pelo menos no que lhe conter a culpabilidade das carretas que se refere a essa específica imputação penal. Bom, não mais, Sra. Presidente, eu devo reconhecer que, depois da lei de advogado da denúncia, no ponto referente ao advogado, Sra. Rosário Atalhantino, é indívida a qualquer consideração feita pelo Ministro Previsor, o que sim diz que o Ministro Previsor realmente se aprofundou nos banhos desta causa, exercendo em termos tudo, com absoluta individualidade, os desejos do seu próprio profissional. E isso daí realmente me causou uma perplexidade, e uma perplexidade que, imagino, não me teria sido a pena de mim, mas, ao contrário, do todo o risco, do outro aporto. Mas, eu vou pedir bem a sua excelência, para, no ponto, acompanhar o voto do Enelino do Ministro, relator que, especialmente hoje, bem esclareceu os aspectos que haviam se tornado o voto desse fundado, fundado e sério, do Estrânia. Assim, Sra. Presidente, eu concluo o meu voto, fazendo a Zânia, como da última vez, em maior extensão e maior, em pequena maior extensão, a Zânia este relator e redutor, para acompanhar o voto da ministra Rafa Riva. Portanto, eu estou vendo a Inelino Temerio, eu estou vendo a Inelino Temerio, eu estou vendo a Inelino dos Pontos, e eu estou vendo a Força Bônica para o Ponto Amar, mas que eu estou vendo a Inelino dos Pontos. Obrigado. A questão também, eu não acolho a denúncia em relação a todos os votos, o que concerne a imputação de ladagem no dinheiro com base no inciso e século, que houve, obrigado, no artigo 1º da Lei 9.330, de 90 a 1º. Obrigado. A Inelino Temerio vai regrinar o voto em 1910. A Inelino tem um voto em 1868 e nesse voto em 1868. A Santa Mefranca vai regrana pela 2ª nesta rodada de votações, o eminente de Adelor de Carlos Mandolsch. Dado de São Paulo, aqui em 1867 e o voto em 1868. na unha do rótulo dominante relator, o rótulo barbosa, a unha, o número. Também com o barbóquio, que é o número 1º de setembro de setembro de setembro de setembro. Não é, assim como o acalicador ministro Celso de Melo, que eu acompanho o relator, dando como precedente a acusação ou a denúncia por conta contra os demais réus. Tem um problema de setembro de setembro de setembro. No que toca a arroz e a guia, no que toca a lana teneno, eu tive mais dificuldade para concluir pela observação. O conjunto probatório, a minha espécie também não nos dá facilitada conta de que era saída no coletivo, do que era o conhecimento das circunstâncias da época de antes da S.I. É o que de muito afetado pelo Banco Rural, nunca se propulha da lavagem de capitais ou de valios ou de biúlhos. O exame da ambiência atua da causa revela o fato da erro desconhecimento quanto à imitência dos chamados verídicos antecedentes. Contra a arroz e a aguardia, eu confesso que fica com um pouco mais de dificuldade para chegar à conclusão absolutória. Mas, terminando me brofinando, eu lembro a situação de algo que me pareceu mais que um evento definitivo destes anos. E com tratamento das vezes, eu lembro a óspera que se precisava, de um pouco mais de dificuldade, como o escapulamento de rúgula e o tratamento dos expulsos. Ele tem que apoiar a tem eficiência cultural para a intensidade terminal daquele momento de mim. Eu aqui tenho uma dúvida, se o comportamento de rúgula se situou no campo da étudia, mas o que se chamou a rolar lá para o conto da complicidade criminosa. E então, entendendo que a doença não já está muito bem, mas saiu do tempo da oficinância a funcionar. Eu perguntei que, quando eu sei, até que eu não vou fazer algo. Se eu lhe vejo algum dia, eu já ouvi alguns dois acolhos, que era isso, que está no meu estrapeio. Então, tivemos a oportunidade de nos retortar aos seguidores nossos, e dos mais brigadinhos nossos, que são extremamente oficiantes, compreendendo os seus desejos e que, pelo menos, sejam com uma... que nós fizeram antecessões, mas é claro que nós fizeram antecessões também, não é? Então, há de ser realmente feliz por discorrentes, mas eles sejam com tanta fidelidade, com tanta dobrostão, a confiança do desejo contrário. E esse é o próprio, eu lhe vejo, os seguidores que não têm, propriamente, o poder de medo, todo o poder de medo, sobre a conclusão de que, às vezes, há dias, se alocava, se esticulava nesse campo da oficinância. O que foi? Os seguidores que o governem, os seguidores que estão fazendo isso, mas, o que faz? O que proates do que o povo, olha o suficiente? O que foi? O que foi? O que penaleou? O relatively? O que foi? O que foi? Eu sei lá. É uma coisa que, a pessoa que só ficou bem, que a gente ficou bem, que foi o candidato. Ele ficou bem doido, Ele ficou bem doido. estava trabalhando no benefício da empresa, tudo bem. Então, tem uma conclusão de que, por esse caso, na venda, que é um clássico, autêntico, de que, no momento do meu negócio, para o emprego, na tentação de ser um avanço, 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 ser um avanço. Ouvir à arte e o coração da maneira que eu sou aponta em uma mulher, que eu não estou atleta, que eu estou atleta para o mundo, que eu estou atleta para o mundo. Eu sou atleta para o mundo. Depois de ver a arte, celular, o que eu estou remetendo a repetição, minha técnica, liga e sensível da amação do camino, que eu estou atleta, que eu estou atleta. Lavar as minhas mãos no sangue, descer e me esquentar e ver a arte, ser grande. Não é bem assim. Dependendo que se lembra, no princípio da pregação de inequitabilidade, nosso estado de dívida fundada não é verdadeira. Após o não, há nenhuma culpabilidade. É um princípio, com uma regra constitucional esposa, que, com uma dimensão de princípio, com uma noção de rota, credência da dignidade da questão humana, em que a gente tem que ter um estado de direito até de civilização avançada, por isso que a cláudia é perfeita. Aí eu peço até considerações regras em torno da situação dela para concluir que ela é sobre a história. Então, eu estava levando para o clima, e que eu já fui levando para a gente, que eu fiz uma parada pra as regras. que eu lembro que as provas constantes de Idao Cristo não me permitiram o afirmamento da legação da cancinha, e que ele era a menor advogado da luta de Marcos Valera. Então, a do cara tem de verões além do seu tempo de que, sempre se encontrava com Marcos Valera, os clientes estavam acompanhando o revoito. Eu lembro que eles tinham questões, no mesmo momento, mas o primeiro de acordo, ao mesmo tempo, foi claríssimo para afirmar um contrato. Um contrato em Rogério é o mesmo nível de oportunidades da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, que também foi um pouco da apresentação de Rogério Carentena, que é, então, fez o dono, daquela causa, que é a apresentação que teve pelo torneio de Marcos Valera. A principal, que a Câmara dos Deputados e os Campos Valera, ao mesmo tempo de polêmica, mandou com dúvida da participação de Rogério, da regula da Canção Romídica. Rogério tem, em seguida de Rogério, acessuados, que não estava, na gravagem do parque de dólares, e que não esteve mais dos doados de Câmara dos Deputados. Sempre que a Câmara dos Deputados está no do Banco do Brasil, foi uma subseguida área do Banco do Brasil. Eu tive uma oportunidade de desmoronar e eu fiquei muito entretado aqui. Eu disse que desde a área do Banco do Brasil, Banco do Brasil, este é o teu fome. Perda? Perda na entidade de administração pública indireta. Porque a área do Banco do Brasil é injetada na literatura financeira e econômica, dasouterabricinhas, por essa unicardização de capitais de uma empresa subdireita. Para toda, eu tenho certezai que a área pública não é de dependência alemãe a mais, eu estava exerindo o óbvio elétrico. O valor do Ministério do Brasil é analisar o engordamento desse valor público E o seu dinheiro é público. Até que eu tenho um nome da visão da lei do Brasil. Não temos a brasileira, entendeu? De lei do pagamento. Para evidenciar a sua natureza pública. Quer dizer, embora tenha personalidade de direito, percebeu o direito privado, e no Banco do Brasil tem personalidade de direito privado, e no entanto também é um privado muito grande. Na área de manifesto é um plano de tem direito. Na área de manifesto é um plano de ter friends. Uma maneira que a organização tem privados e uma grande profissionalidade. Então, a consciência de que aquele serviço não teria prestado a nossa serviço. Eu queria fazer uma simulação. Então, uma das categorias que realmente é dignas de tudo, assim. A civilização do que você tira, o Banco do Brasil é de 73 milhões. Nós vamos dizer que é o nosso nome da animação, que é o qual é o nosso com o nosso trabalho. Outro. Isso é verdade. Iosobir, eu não quer dizer que não é o nosso conjuntamento do BLEU ou o Mário-Ca-Balco, não é? Não é? Mas que eu tenho que falar, não? Porque talvez cada vírus o que eu sou com o BLEU. Eu não sou nenhum para falar com um pouco, porque é o que nós podemos fazer. Então, o que nós temos que fazer uma ideia? Só que agora o aparelho que? O que é por exemplo, o aparelho que eu conheço, o Banco de Bellas. Você pode ouvir o texto dos documentos de impacto. Então, o que é que você conhece a sua empresa de gerade na parte, mas o que você tem aqui é o melhor do que, num efeito, você tem que estar efetivamente mais rápido. O caso acontece o que é que você consegue dizer, que é o companheiro, que ele me suposte, no sentido de recalabar a rentabilidade pelo Banco Viral. Nós vamos pegar. Mas, no final, o social particularidade na cooperação dos dois milhares, contando entre a escola, o empreendedor, todo mundo da mentira, já estão no clima jornal das ideias que estão. E, se nós testes, a ver, estar um pouco mais superando a inclusão, é um grande entendimento na escola. E, se nós testes, tem que estar sem conta no caso da demonstra, como é que o governo já surgiu, nós temos a melhoria das ideias, nos contas, sobre esse aspecto, que o governo está estudando. Mas, sendo uma próxima oportunidade, eu penso que a testa que o meu memoria está sendo olhando, a ver, o governo está sendo ok. O governo está sempre dizendo de que a mãe não, é o que o governo está dizendo o senhor lá, que o senhor tem algum tipo de hórus? Tem algum tipo de hórus? Aパíra do governo, tem algum tipo de hórus. O senhor, tem um tipo de hórus que o senhor tem um tipo de hórus. uma das entidades bancárias, mais profissionais e mais fábricas, mais respeitáveis e terminações. Agora, é claro que o número do preço da participação do Banco do Brasil, o navio elétrico, se citou em torno de 30%, 33%, 33%. É claro que, às vezes, não é só do Banco do Brasil, mas na parte do capital do Banco do Brasil, é expansível. E a direção estava sobre a orientação do Banco do Brasil? A direção estava. Perfeito. Mas eu, como eu disse, lembra o áudio de um contato de 154, o negócio do Ministério do Barbosa, para falar na época do imposto, no contrário pela região, a empresa do Banco do Brasil, já é limitada a sua contabilidade da empresa, como o imposto e as empresas ganhadas, participando em mercado, que passam em seu quadro, transportaram Marcos Valeu e Fernandes de Souza. Mas, ainda, não é doido da liberação do recurso, Rosário Tolentino teve minhas transferências para Dona e Banval, como o neto relator já disse que existe, é o governo de Valores, e, segundo, eu faço análise para também condenar Rosário Tolentino e Tolentino, enquanto a ele virá para a seguinte condenação. Não é doido do governo, também está com um longo voto, por espírito que está juntando. Então, ele realmente, do caraca, houve só um esticado, rafinado do trânsito de rixa, da organização, para o mar, das empresas, verdadeiramente, quase metolita, das grandes organizações, dos bancos, das padrinhas, que, verdadeiramente, verdadeiramente, quase metolita, ocupam a economia mundial, você já falou em um trilhão e sessenta. Só em uma tédia de recursos, de oriões do tráfego do mundo do Brasil. Só do tráfego do investimento. Então, dá como atrapalha das características, da vantagem do capital. É assunto nacionalizado. É uma questão, para essa convenção média, que é difícil, em pó, que se trata, é muito, ela vai, e tuas, dá-lhes, estão correntes ligadas. O importante é, é a preocupação da comunidade internacional, e ela foi, muito claramente, revelada, na conferência de Mérida, promovida pelas Nações Unidas. O Brasil é um dos, 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 os um dos. Ia é um dos, ela é uma das, O que é isso? Que é um dos, É um dos. Mas, é uma das, é uma das que, é um dos. Lá é um dos, não é, é um dos, são os dois. E um dos, é um dos, tem um dos. Mais dos. Para impedir, para dar as indeterminadas com os diversos mecanismos de ultimidade, que é o que traz o valor do agente de alteridades aleatórias, que é a nossa intimidade da qualidade de mistério para a partir dos ganhos coletivos e que a gente consegue, ao longo da cláudica terminosa, e eles vão ter uma grande, maior distância de poder, que é muito comodem até mesmo a comandar o próprio império. Melhor, também, e que é isso mesmo, melhor, a pequena reposta, nem toda a comunidade involuntária, mas não deixaram nesta nova reposta. Eu tenho uma pergunta, senhor, em respeito, que o senhor está tentando falar, que eu gostaria de comentar muito, por explicar o encontro sobre, ainda a última semana, com o doido do agente, eliminado por mim mesmo, enquanto presidente, de um encontro, de um congresso enorme, de combate a lavar luta de paz, que, notadamente, tem a sua retente de corrupção, porque penetra, estudiosamente, nos urbanismos de paz, não está excitando, não está sendo agrílico, e não é igual, e um instrumento de dominação do Estado, não é portanto, diretamente, a própria ética democrática, o plano integral. Portanto, a reprodução não é, estamos no plano penal, mas também, na história, conjunto institucional. É muito entendendo, irmão, com as contas, e o que diz, reposta hoje em que nós vivemos uma era com a criminalidade justificada. O problema do ativo está pegando parte dele, que está criminalizando as respondentes. a polícia está se preparando para estandar a China. Então, o problema é muito importante, mas também, o instrumento de um acordo de justiça penal se adaptam a esses novos tempos, porque a autodexia do pastor abortivo, ela não tem um acidente para poder enfrentar essa criminalidade, e dá a nova prática de feita pela encosta, efetivamente, e por isso eu tenho surgido nessas doutrinas, não é? O que eu penso a ver, que não são os doutrinas funcionáveis, mas o pastor Jorge não interessa, que é uma doutrina que é sentida, que é exatamente o desfrugimento de diálogo de uma nova autoridade da teoria, uma nova ferna da autoridade de participação. Talvez a testa for aqui, é deseada porque a norma de dificuldade é muito grande, mas não retratão, mas não vai também desistir, mais viajante da paleta que é possível, isso aqui é uma contente, não é? E se a corrupção é tão preocupante, mas Que verão, que tem uma grande domínio pela desmaturação no exercício da Constituição Pública. Muito em cima da Constituição Pública, então eu conheço o trajante da própria Constituição Pública. Eu conheço o recurso que o beletou no âmbito de todo o setor espiritual, que a leitona de administração pública, mas é bem dependente de todo o setor espiritual. É que uma corrupção também leva a linha, mais do que uma atafia cívica, mais do que um desvalento cívico, tem um certo sismo cívico, ou seja, os cidadãos dançam de autoridade na solidariedade do público. Por isso, eu concordo que o tempo de leituridade, nós me expliquem, só eu já penso, eu gosto. E aí nós até também, só em um artigo, em uma tarde, o constador, o imbatador, o Robert de repórtero, o governador de Santana, que está lá no meio dos atentos do letrano da corrupção. O senhor presidente Pernoli, que vai apresentar o voto, que da maior percepção dessa criminalidade de Estado, são três elementos que passam pelos autores que estão aplicando. que estão, pela fraude bancária, todos os que gostam, quer dizer, a força pública e maniável, que é a lavagem de dinheiro. O Supremo Tribunal Federal está exatamente no enfrentamento da criminalidade mais propicitada e atual que pode gerir isso. mas não é só isso que eu faço, que eu tenho que passar um negócio aqui, que eu tenho que ser do Banco do Brasil. Eu não fiz aqui, é colindrada do Banco do Brasil. Então, eu fiz aqui, colindrada do Banco do Brasil. Isso, com uma contabilidade do Banco, a avulha não considera como colindrada. Eu faço também a distinção entre o gestão trabalhista de instituição financeira e lavagem de ouro. Eu faço a distinção, mas o que não se confunde, uma figura da literatura não absorve a outra. Então, se o outro do plano, nós sabemos os termos ativos rágeis, em parte, não há muito, como eu não posso deixar de ser, para que o feminismo, na verdade, que venha tomando de exame autorizando a culpabilidade autoriana do direito penal. O feminismo, na verdade, são os dois e três anos que eu tenho usado, com esse meu opinio, tanto o adjetivo autorizando, quanto o adjetivo autorizando. Por que isso você fez? Porque o direito penal não pode deixar de ser, de se enviar por critores de responsabilização rigorosamente pessoal dos agentes, o que não entendo, evidentemente, uma visão de conjunto, sobretudo quando se dá uma criminalidade autorizada pela coautoria singela ou pela coautoria, digamos, qualificada de um empadrinamento. Não se pode perder, de nenhum modo, a visão de conjunto. É o que eu estou chamado de viagem do imperfecto no plano pactual, do fragmentado para o impragmentado, e isso mesmo. eu passo a análise de voto da conduta individualizada, dos réus, um por um, para tutelar o voto do alimento. E o que eu estou com o dobro, tirante, tirante, a abertura de cão, expulso que a agência não fez, de Geisa Dias. É como voto. E, tendo um empreendedor secretário, se já tem as condições de proclamar o resultado. That's a superstar The Б준 Erica. que a compõe a leitura, porque qual foi a equívor que vocêáo a escrever como a organização criminal e funcional, antes de romances de novo. Então, já estava seguramente a maior parte do ministério mais mínimo, quanto a ínteg duas organizações criminales. Qual que está, tanto? Está, tanto, tanto, tanto o centro. Exato. Os senhores os cremos de poderes, que são unidos. Todos, negrados, exato. Nesses SENH, como ele é, tem o primeiro ano, né? Bem, eu acho que o ministro da Coréia também, né? Não, essa é o tempo. Porque o problema nas mãos está trabalhando também. Está bom? É isso que eu, este tema... Rogério é até o acerto, não é? É bom! Também o poder tinha português na Europa do IP, mais alguém, circulando na tua casa... Porque alguém está trabalhando com a primeira e atos de 100! Você vai namorar para a gestão? Sim, o que está sendo? Você está sendo doador de tratos? Você está sendo doador de tratos? Eu estou sendo doador de tratos. Você está sendo doador de tratos, que, qual é a comunicação? Eu estou sendo doador de tratos de tratos. Isso não é só no geral do tratos. É só que eu digo ele. Ele está sendo doador de tratos. é um tempo. Por favor, da sede não me ganharam, os recados levantados, e que vi as copas. Senhoras e senhores, o nome das canções. A sede, a sede, a sede, a sede, a sede, a sede, só se coloca na sede, a sede de a sede. Hoje o nóis e senhores um pro doméstico ir a sede, a sede, a sede, a sede oposta. espera da sedeMO da sede. Nosso médium, ação por unanimidade. E o ministro Sánchez Romano, que é protagonista ação, vencido o reivindicado por Ricardo Levan Beiros, que me matou. Não, aqui não está a metade de atosco. Sólio, está aqui no meu companheiro nascendo. Né, acompanou nascendo. Quatro redoros, ação ligada perpetuou, por unanimidade, continuando em seu exijo, de número c over. Aqui em sua roda verga, vota um cairna tempestante, que está tanto a legado de dinheiro, para Então, a conta é o João Paulo Cunha, de verdade, não está estudante a chão. Já deixou eu ver um novo novo convite no artigo 13 de maçã. É uma boa ideia. 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 Uma boa ideia. É uma boa ideia. É um segundo, quinta e sorte da lista de 309 e 90 anos. Eu tenho duas observações. Pareceu – posso ser convocado – que o ministro Koppel não escondia o ícone técnico. O que hoje, inclusive, disse que se você está guardando, não é? Mas eu não vou contar o valor de Koppel. O pessoal não gosta do que é lento e ele já diminuiu o que é o governo do rádio e o outro lado. É só um negócio de cá, mas não é só a minha ideia contra a nossa, contra a luta em questão, é uma questão de questão. É uma questão de questão de questão que eu acredito aí. Enquanto é um pensador de corrupção que assombra a má absorção é por acto de cidad. Então, é o que eu acredito? É o que eu acredito. Mas, quanto é o tema de todo acto e tema de cidad, como o caso do Jatá, ela fala do projeto não é só. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não gostei. Eu preciso dizer. Vou tomar primeiro İrlo foi o presidente. O professor, então é um plano onde a manковa, que tem os carros que ele Linux estão falando com cinco instças da China em relação ao Twitter. Eu não acredito. Vou breago. Engrava, mas olhe a coisa fonte que dellschuta que elas estão Todas, já são muito exercise. E acho que não é muito mais único, tenho certeza. Também. Mas nem conhecemos. Não, quando não o três horário está pronto, não é? Estou lá no dia... vou lá no dia, vocês são os meios. Você não tá fechando pela semana até de ser? Mas parece que se fosse um jeito em que eu era pra gente, eu não poderia resolver isso na segunda tela. Não, isso não tem na hora. Será que na hora está chegando? Não. É, não tem que ter na hora. Então, também há uma situação diferente para o lugar, assim, que tem instituições da própria Europa. Então, em termos de governos, o lugar, como você diz, não é? Claro, não é? 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 Bem-vindo, eu me perco de todos, eu agradeço a presença de todos, eu quero estar inspirado e eu estou em seus salvos. Você acompanha o Rio, do Dr. Pedro Gil, está mais dano.